Já que a gente vai falar do Super Nintendo, deixa eu perguntar pra vocês, então, cadê o Mario? E o Mario? Tá lá, pegando o Luigi. O Luigi, mano. É, porque a princesa é quem pega o Bowser, né? Todo mundo já sabe. A princesa, o Mario nem no relo dedo. O Mario só chega e fala pra ele, ela está em outro castelo. Sabe o que eu tô jogando de SNES, mano? Nunca tinha jogado, mano, o Earthbound, cara. O Earthbound é bom, cara. Todo mundo fala bem, né, cara? Então, todo mundo fala bem. Eu comecei a jogar e eu tô tipo com 4 horas dele. Porra, é história envolvente pra caralho. Os diálogos são muito bem feitos, é engraçado pra cacete, mano. Eu tô impressionado mesmo. O jogo, muito bom. Levando em conta a época que ele foi lançado, ele é muito bem feito, cara. Ele é, mano. Nossa, é demais, cara. Eu tô jogando. Deve ser o cara que inspirou os personas da vida. Esse jogo cheio de narrativa, né? É. Deve ser. É, mas é sério mesmo. O primeiro, Earthbound, de Nintendinho, a história dele é assim, tem uma hora que dá uma reviravolta que você fica besta, cara. Você fala, cara, como é que pode um jogo tão de Nintendinho assim, sabe? Numa época que não tinha praticamente história nenhuma, ter uma reviravolta dessa, sabe? É um negócio muito bem feito, né? É, uma vez eu fiz um vídeo, Rick, sobre personagens LGBT, né? Foi no mês do... Foi no mês do... Do... Ah, o mês colorido lá. Não lembro qual é o mês. O mês colorido. O mês colorido lá do... Só que foi no ano passado. É... O que você quer, Lucius? Não sei o que você quer. É... E aí eu fiz um vídeo e ia fazer uma pesquisa, né? Pô, personagens LGBT, né? Vamos ver se eu acho uns legais. Aí deu um personagem do... 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 Do Earthbound, cara. Do Nintendinho. Um dos melhores amigos dele, ó. Acho que é o melhor amigo dele. É... No próprio jogo mesmo, assim, tava a entender que ele é meio menino moça, sabe? Sim, 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 sim. Que ele gosta do amigo. Tipo Sakura e Tomoyo, tá ligado? É... Interessante. Mais ou menos isso. Começando. The same vibe. É... Eu vou... A Nintendo japonesa, ela até que não reclamava muito disso, não. O que reclamava... Quer dizer, a Nintendo no Japão mesmo não reclamava. Mas quando o jogo ia pro Ocidente, aí o pau comia, né? E o Earthbound, o Modern 1, ele nunca chegou no Ocidente. O Ocidente pelo Nintendinho original, né? Ele foi chegar no Ocidente pelo Game Boy. Game Boy Advance, que saiu uma versão dele original. Um cartucho que vinha o Modern 1 e 2, traduzido mesmo pela própria Nintendo. Mas a versão de NES nunca foi oficializada, não. Pela Nintendo, não. Interessante. É, ela ia no Japão. Como que o jogo ficava no Japão, ela não se importava, não. Então podia colocar temas religiosos, esses temas mais assim, não se importava. Mas quando vinha pro Ocidente, ela mandava tirar tudo. Não, não pode, não. É, verdade. É, isso não era só, quer dizer, não era só na Nintendo, né? Mas a Nintendo era bastante conhecida por isso, né? É. Eu tô lembrando dos jogos de Saturn, que tem as versões piratas que eles lançaram agora, que tipo, se chama, acho que é Unreleased. Não é Unreleased. Ele é feito por uma empresa norte-americana, só que aí eles colocam Un e o nome dessa empresa. Hello. E o nome agora? It's me you're looking for, I can't see you in my eyes. Vai ser difícil. Esquecer, mas assim mesmo. Você não pode cantar Sérgio Reis mais agora. Tá proibido agora. Não pode não. É a impressão que eu volto? Não, mas é auditável. Eu vou ter impressa, hein? Eu vou derrubar essa ideia. Nossa, eu vou ter impressa, tá difícil, viu? Super NES foi um console muito, muito incrível, mas é que eu tive pouco acesso também. É? É. Eu tive pouco acesso. Ah, não? Agora, falar de Playstation 1, meu Deus, foi o meu, nossa, Master System. Nossa. Eu tive esses videogames, né? Mas a gente pode fazer mais pra frente também, pô. Um deles. Sim. Cara, falar sobre a SEGA no Brasil é sempre muito bom, porque, cara, a Tectoy, ela puxou muita gente, cara. A Tectoy puxou muita gente, muita gente pra ir pro lado dela, cara, pra SEGA. Sim, até porque, se você for parar pra ver, o Mega Drive mesmo, quando ele veio pra cá, ele veio pela Tectoy, ele veio ali quase que simultâneo com os Estados Unidos. E o NES, de forma oficial, né, pela Playtrone, foi dois anos, eu acho. É, foi dois anos, foi dois anos de distância. Mas todo mundo já conhecia o Super NES, né? Eu lembro que eu fui numa locadora, e aí eu vi o pessoal jogando Mario World, e eu achei assim, nossa, cara, que da hora, os gráficos são meio embaçadinhos, né? Tipo, o fundo, o fundo do jogo era meio embaçadinho, né? Tipo, dava uma impressão de que tava bem longe mesmo, sabe? Não era só aquele negócio de duas telas sobrepostas, né? É, foi o primeiro jogo que eu vi de Super NES, eu fiquei assim... Qual? Mario World. Era o único jogo que tinha locadora, porque veio no console. Eles compraram videogame e não tinha outro jogo. Não era locadora, era casa de jogo, sabe? Aquela, tipo um bazar, onde os caras colocam videogame lá pro pessoal jogar. Isso. Tinha muito isso. Tinha bastante, né? A todo lado. Mesmo com o Super Nintendo, foi assim, pô. Eu só fui ter Super Nintendo ali por volta de 2007. Em 93, 94, era assim, né? Tinha um carinha lá que ele tinha na garagem dele. Ele fez isso. Ele fez uma bancada lá e colocou dois Super Nintendo, dois Mega Drives lá. E o pessoal jogava assim. A gente chamava de meia hora lá. Poxa, de bola. Essa época, quem tinha dinheiro, podia fazer um dinheirinho fácil, né, cara? Com isso aí, né? Hoje em dia... Rapaz... Ficava cheio. Final de semana, então, o povo fazia fila. Tinha que pegar a cena. É, eu já fiz isso já, de pegar a senha. Apesar que eu acho ainda que se pá ainda daria dinheiro, dependendo da região, porque uma vez eu tava, tipo, na praia com uma galera, faz tempo isso, né, na verdade. Mas eu tava na praia com uma galera e o pessoal tudo ia na lan house, cara. E era uma época que todo mundo já tinha computador em casa, etc. Tinha gente que tinha computador em casa e mesmo assim ia na lan house. Então, por que não ir, tipo, jogar um videogame com os colegas num bazar, né, numa lampare, né? Pô, imagina lá. Pegar o Diablão 4, o Diablão 1. Eu acho que vira muito, hoje em dia, se for fazer isso, mas com esses consoles novos, sabe? Tipo, o Play 5 e Xbox Series, porque são consoles novos e tá bem difícil de conseguir. Agora um PlayStation 4 e até um Switch, então, agora um PlayStation 4 e um Xbox One, acho que não vira não, hein? Acho que vira sim, cara. Acho que vira sim. Tem muita gente que quer ter um Play 4 ainda e não conseguiu. Eu trabalhei com um cara, isso há muito tempo. E ele tava louco pra pegar, na época, um Samsung Galaxy Note, que tinha saído e tal, bonito pra caramba o aparelho. Aí, até vinham conversando comigo, eu falei, cara, o Play é muito caro, né? Se ela é baixar um pouco e tal. Mas ele tava tão misturado que ele fez um empréstimo consignado, pegou acho que quase um pau e meio pra poder ter um celular e ficar aí quase três anos pagando. Falei, cara, você é muito louco, cara. Só pra ter um celular, pelo amor de Deus. Muita grana, mano. Você é louco. Right? Vocês estão prontos? Eu tô pronto. E aí, senhor? Tô pronto, velho. Eu não tô, não, mas vambora. Mano, outro podcast ficou sensacional, cara. Ficou legal, ficou legal. Ficou da hora, as crianças são muito articuladas. Você tá louco. Elas falam muito bem mesmo. Nossa, elas falam muito bem e falam pra caralho. E falam pra caralho. Então, tipo assim, as duas sozinhas ali, se colocar pra gravar, sai um podcast a cada hora, cara. Não precisa nem fazer nada. Deixa as duas conversando sozinha e vai cortando, assim, né? E vai cortando, ó. Uma hora, uma hora, podcast um, podcast dois, podcast três. E, porra, você vai ter um monte de gente que vai escutar, cara. Já garante podcast do ano inteiro. A hora que a gente tiver essa ideia, a mamãe chama as minas lá, cara. Elas, elas, nossa, meu Deus do céu. Muito bom. E elas gostaram, hein? É, eu tava falando, tava falando com a Stephanie no Insta. Curtiu, curtiu, curtiu bastante. Então é, porque a minha irmã curtiu pra caramba, entendeu? É, se a irmã se inscreveu lá no meu canal, lá, que da hora, mano. Ela falou. Bora lá, bora lá? Bora. Bora. Vai lá, Ciofio. Faz o... Cinco... É, como é que era? A Globo fala? Top de cinco minutos. Tchum, pum, 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 pum. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Manu Rick Diaz. E eu sou o Ciofio. E esse é o CreepforceCast. Galera, nesse podcast a gente vai estar falando aí sobre um videogame retrô. Um videogame muito querido aí por muitos, né? Mesmo que a gente tenha falado aí contrário na nossa apresentação aí, a gente gosta bastante do videogame. Contrário, entre aspas, né? Porque a gente gosta bastante aqui da SEGA. Mas a gente vai estar falando aí do queridão Super Nintendo, né? Queridão dos 16-bits que entrou ali pra brigar com o Mega Drive, enquanto o Mega Drive entrou pra brigar com o Nintendinho, né? E aí acabou... Deu aquela surra lá, né? Não, brincadeiras à parte, o Super Nintendo é um videogame muito bom. A gente vai falar aqui um pouquinho da nossa experiência sobre ele. A gente teve a ideia da lista, né? A gente criou... Cada um criou uma lista secreta. Um voto secreto e auditável. É! É o nosso voto aqui, que já... Todo mundo tem seus votinhos aqui. A gente vai falar o nosso top 6, né? E antes de finalizar o nosso primeiro lugar de cada um, nós vamos falar também os que ficaram... Que ainda tá no nosso coração, mas ficaram de fora. A gente fez um top 10. E os quatro... Vamos falar... Começar no top 6. E os quatro que ficaram abaixo do set em diante, né? Vão entrar nessas menções honrosas. É basicamente isso. Boa! É isso mesmo. Vamos começar com você mesmo, pancada. Vou começar na minha lista, então? Claro! Seu top 6. 6! Então deixa eu pegar aqui na minha lista e já separar os quatro últimos, que os quatro últimos serão menções honrosas, né? Eu tenho que separar o primeiro também. Você faz aquela lista básica no bloco de notas, só dá um enter, assim, pra separar, tá ligado? É, eu coloquei em ordem de linhas. Eu fui colocando, tipo... Eu cuidava Ctrl-C, Ctrl-V e jogava pra linha pra baixo, linha pra cima. Mas também fui no bloco de notas. Então, começando pelo meu sexto colocado, um jogo que eu gosto bastante do Super Nintendo. Joguei ele há bastante tempo. Acho que perto do lançamento dele, que foi o Castlevania IV. Super Castlevania IV. É um jogo que eu gosto bastante, eu gosto mais do que o Castlevania Drácula X, que também tem pra Super Nintendo. E principalmente pelo clima dele, né? Eu, assim, no Super Nintendo, eu comecei a pegar muito essa ideia de meio que cinemática, né? Dos jogos. Que aí você já tem poder o suficiente pra você colocar um clima melhor do que era na época dos 8-bits. E o Castlevania, ele dá aquele clima dark, aquele clima bem pesado mesmo, assim, que pra mim dá uma identidade na série Castlevania, né? De vampiro... O 4 é o do Richard, né? Isso. Não, não. O Dracula X é o do Richard. O 4... Eu não vou lembrar o nome do protagonista agora, né? O que faz o 4. Mas eu sei que não é o Richard, porque o Richard, ele faz o Dracula X. Ele começa pelo Dracula X, que é o mesmo que começa no Symphony of the Night, né? Você começa jogando com ele lá. Isso, isso. É. O 4, eu não lembro o nome do protagonista, mas eu vou puxar aqui. Simon? Não, Simon Belmont? É ele mesmo. É o Simon Belmont. É, eu não tava lembrando o nome do protagonista, mas ele é o Simon. O jogo, ele tem... O gráfico dele é muito bacana. Eles usam bastante aquele efeito famosíssimo do Super Nintendo, que é o Mode 7, né? Pra rotacionar a tela. Ele tem bastante desse efeito. Ele tem uma cena que é impressionante que você passa num túnel, que ele... Uma parte meio redondona assim atrás, que ela vai passando tipo meio que um 3D, sabe? Você olha aquele jogo no 16 bits, tá certo que dá uma travadinha no Super Nintendo, né? Porque não tem toda aquela potência. Mas é bonito pra caramba de se ver, assim, no videogame. E o forte dele, pra mim, graficamente, a jogabilidade dele eu acho muito boa. Mas o que me apaixonou mesmo no jogo foi a trilha sonora dele. Porque a trilha sonora, ela é bem dark. É uma das minhas favoritas do console inteiro, assim. Eu gosto bastante mesmo da trilha sonora do Castlevania. Né? Esse Super Castlevania 4, ele ficou melhor do que o Castlevania X lá, porque o Drácula X foi uma versão que eles fizeram rapidinho do... Ronde of Blood? É, da versão do PC Engine, né? Então no Super Nintendo não ficou muito legal, porque eles tiveram uns cortes, tentaram adaptar umas coisinhas. Já o Super Castlevania 4, não. Foi um jogo feito pro próprio Super Nintendo. Então o jogo, ele arrebenta, cara. É o lindo. O efeito sonoro dele, assim, as músicas dele é fenomenal. Ele utiliza o chip de som que a bonita da Sony fez, lá no Super Nintendo, ficou maravilhoso. O áudio é magnífico. É um áudio que ele... O áudio do Super Nintendo, em geral, né? Ele se identifica... Ele se separa bastante dos consoles da época, porque ele imitava, né? Instrumentos, né? Ele imitava instrumentos. Eu não lembro exatamente o nome do chip de áudio que era utilizado, que foi esse que foi criado pela Sony. Mas ele imitava instrumentos e, meu, tinha uns jogos com uma qualidade muito bacana, assim, muito legal mesmo. A gente vai passar pro próximo meu ou vamos pulando dos seis de cada um? Não, vamos pra cada um de... Os seis de cada um, né? Olha o senhor. Vai lá, senhor. Vai lá, gente. Então, o meu sexto lugar ficou Super Mario World. Por quê? Super Mario World foi o primeiro jogo de Super NES que eu vi. Eu até falei agora um pouquinho antes, né? Que o que mais impressionou, assim, quando eu vi... Ele é um jogo bem pequenininho, em megabytes. A gente sabe que ele é bem simples. Mas a jogabilidade dele é incrível. E os gráficos dele também impressionavam muito na época. Os cenários de fundo dele, eles eram meio embaçadinhos, que parecia que estavam bem longe as montanhas mesmo, né? E, cara, ele tinha 96 fases. E descobri todas as fases naquela época. Foi um negócio muito da hora, sabe? Nossa, quando a gente tá na fase especial da Rainbow Road lá... Meu Deus do céu! Aquilo era um negócio... Era um mind blow, porque a gente... Um joguinho de fase, cheio de caminhos e coisas do tipo. E era um negócio muito louco. Era... Assim, pra época que ele lançou, eu acho que ele foi... Mario 3, ele fez isso, né? No Nintendinho, né? Mas é que o Mario World, ele fez de uma maneira... Master. Foi muito bom. Me impactou muito, cara. É, só uma dúvida. Rainbow Road não é do Mario Kart, mano? Rainbow Road... Star Road, né? Falei errado. Ah, bom. Star Road é a... Quando você sobe lá pra estrela, você tem lá o caminhozinho da estrela. Falei Rainbow Road, né? É, você falou do Mario Kart. Que é outro jogão, né? Vamos... Bom, mas o Super Mario... Meu, jogão, hein, velho? Nossa. Esse aí é obrigatório, né? Acho que se ninguém de nós falasse aqui, teria que com certeza falar que ele saiu junto com o videogame também, né? Sim. Foi lançado junto com o videogame. A maioria do pessoal tinha Mario e era o fenômeno da época. Acho que vinha com o videogame, né, hoje? Vinha. Todo mundo tinha esse cartucho. É, era um jogão mesmo, cara. Muito, muito gostoso de jogar. O som dele também gosto bastante. Eu gosto de frisar bastante do som porque eu sou bem fanático em relação ao som também. No Super Nintendo, em específico, eu gostava bastante. É, quando você entra nas cavernas, né, cara? O som tem um eco e tudo mais. É, era muito temático mesmo. Tipo, debaixo da água era aquele negócio mais levinho, né? Isso. Era, tipo, a mesma música que você tinha em outras fases, só que mais lenta, assim, né? É engraçado que a gente tinha vários jogos naquela época já, tinha jogos muito bons naquela época, mas o Mario World, né, ele trouxe muitas mecânicas, mecânica com... Esse negócio do áudio, pra mim, não tinha, não tinha nenhum videogame que fizesse, não tinha nenhum jogo que fizesse isso, entendeu? Foi uma ideia da Nintendo. Então, pra mim, foi um divisor de águas do que iria vir no Super Nintendo, entendeu? Verdade. Quer falar alguma coisa do Mario, Rick? Não, legal do Super Mario 64. Ah, Super Mario 64. Super Mario World. Calma, calma. A gente chega lá. Lá no futuro. O interessante dele, que nem o Silvio falou, ele é um jogo simples, cara, mas a simplicidade dele é o que cativa pra caramba, né? Porque na parte do efeito sonoro, por exemplo, que eles estão falando, Andar Caverna faz aquele eco. Debaixo d'água, o som é um pouco mais lento e um pouco mais abafado, como se estivesse debaixo d'água mesmo. E pra você conseguir pegar todos os segredos do jogo, eu lembro que quando eu era moleque, o pessoal tudo assim, lá no Meia Hora, lá que a gente jogava lá, no carinha lá que tinha lá pra ficar jogando, eu lembro que o pessoal tudo encasquetava naquela tela lá da floresta que você tinha que achar uma chave pra poder abrir o cenário lá, a continuação da fase, né? Pra você passar pra próxima fase e tal. E eu lembro que o pessoal tudo travava nessa parte, sabe? Todo mundo travava ali, cara. E a gente ficava tentando descobrir, mas onde que tá essa audita chave que ninguém acha? Como é que a gente vai passar pra próxima fase? E, meu, era muito louco pra você poder, naquela época, você criança hoje em dia, não. O pessoal tava dando voltas naquele mini labirinto, né? Você terminava a fase e voltou pro mesmo lugar. Ué! Todo mundo passou por isso. Era muito bom, porque hoje em dia você consegue ir no YouTube, você consegue ir no Google e procurar por informação, mas na época a gente não tinha isso. Então a gente ficava batendo cabeça, ficava subindo em tudo quanto era canto, tentando atravessar a parede. Meu, Super Mario World foi fenomenal na época. Era tudo na raça. Detalhe, eu zerei o Mario World num cartucho pirata que não tinha save. Se desligasse, zerei as 96 fases. Caramba, você foi guerreiro, hein, mano? Eu zerei num cartucho que não salvava também uma das vezes que eu zerei, mas eu fiz o caminho da estrela, que era muito mais rápido. Ah, sim. cortei o caminho ali, já saí lá no Bowser, ele já falou, você já tá aqui, cara? Falei, opa, cheguei. Cadê a princesa? Aí ele falou, tá no outro castelo. O caminho das estrelas é rapidinho pra zerar. Exatamente. É um pulo. É rapidinho. E você, Rick? Vamos passar pro seu sexto lugar. Sexto lugar. Top. Vou falar pra vocês. Pra mim, foi Super Street Fighter 2, hein, do Super Nintendo, cara. Olha só. Olha só. Tá, porque na época, né, os fliperamas que tinham perto lá de casa, eles não vinham com, pelo menos o Super Street Fighter 2, não vinha com a placa CPS 1. Ele era um Super Nintendo dentro de um gabinete de fliperama, que eles colocavam essa versão de Super Nintendo com um timer no fliperama. Então, você colocava uma ficha, ele dava, tipo, 50 minutos pra você jogar os 25 minutos. Aí você jogava ali à vontade. E foi a primeira versão que eu vi. Eu fui ver a versão da CPS 1 muito tempo depois, né, a versão do arcade. Então, eu joguei muito a versão do Super Nintendo. E ela me impactou muito porque na época eu não sabia jogar jogo de luta. Então, eu fui aprendendo, assim, aos poucos a fazer Hadouken, né. Então, um amigo meu falava assim, ó, segura pra trás, faz meia lua, assim, e pra frente o botão. Então, a gente ficava treinando, sabe, assim, tipo, cada um pegava o rio ou quem e ficava pulando pra um canto da tela e ficava fazendo isso pra poder treinar. E, então, assim, o efeito sonoro do Super Street Fighter 2 do Super Nintendo é bem característico. Você pode pegar aí, lógico, a versão de Mega Drive é rouca, né. Parece que o pessoal engoliu uma coruja. Mas a versão de Super Nintendo, ela é diferenciada porque ela tem um som diferente da versão arcade. Então, o som dele, a música dele me impactou muito na época. A jogabilidade também, porque ele era um dos poucos jogos de luta pro 16-bit. Você tá falando do Super? É, da versão de Super. Ah, Super Street Fighter 2. Tá. E aí, o pessoal, não tinha muitos jogos naquela época lá que tinha um hitbox muito decente nos 16-bits, né. E o Super Street Fighter 2, ele veio, ele é uma versão melhorada, lógico, do Street Fighter 2, mas ele me impactou muito, sabe, assim, por questão de gráfico, em questão de jogabilidade. Então, pra mim, esse fica na sexta posição porque eu guardo com muito carinho quando eu joguei no fliperama, sabe, fliperama, assim, entre aspas, né, lá na máquina que era modificada, sabe, era muito bom. É, eu vi o Street Fighter 2 primeiro no arcade, né, joguei bastante no fliperama e eu, antes de ver a do Super Nintendo, eu vi até as versões hackeadas lá, que dava 20 mil hadouken na tela, o Zangief ia girando um pilão e virava helicópter e voava cinco telas pra cima. né, eu tinha visto, primeiro eu vi essas versões, mas aí depois quando eu vi a do Super Nintendo, realmente na época eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus, foi uma época que eu acho que a gente já tava naquela ideia, né, de, será que eles conseguem fazer o gráfico do arcade em casa, né, no console de casa e quando eu vi o Street Fighter, eu vi, meu, isso aqui tá perfeito, sabe, eu vi, tava muito, muito a cara do arcade mesmo, o som dele é muito, muito bom, aliás, a versão do Super Nintendo ela saiu primeiro que a do Mega Drive, né, sim, vendeu bastante o Super Nintendo por causa disso porque foi um hit, né, o jogo. É, a do Mega saiu, acho que foi um ano, um ano depois, se não me lembro. não lembro. É, é porque eles desenvolveram e aí eles até fizeram no caso do Mega Drive e tiveram que fazer aquele controle, né, esses seis botões, porque o Mega Drive só tinha três, aí você tinha que apertar o Start. Não, isso foi já no Street Fighter Turbo, que não era o Super ainda. É, na versão de Mega Drive era o Street Fighter 2 Champion Edition. Isso, Champion Edition. É, porque a versão de Super Nintendo que saiu primeiro, ela saiu, se não me engano, um ano antes. Ela saiu como Street Fighter 2 World Warrior, aí saiu a versão de Street Fighter 2 Champion Edition, aí depois, alguns meses depois, saiu uma outra versão pra Super Nintendo que era o Street Fighter 2 Grandmaster, se não me engano, uma coisa assim, que ele era baseado na versão de Mega Drive, porque a versão de Mega Drive vinha com o Tatsumaki no alto, o Tatsumaki tinha uma magia e a primeira versão do Street Fighter pra Super Nintendo não tinha, aí eles atualizaram. Aí depois, quando saiu a versão de Super Nintendo, perdão, saiu o Super Street Fighter 2, aí ele saiu simultâneo, saiu tanto pra Mega Drive quanto pra Super Nintendo. É, eu lembro de um amigo comprar no lançamento do Street Fighter, ó, o Street Fighter 2, dois tubos aí, ó. Esse aqui é o Champion Edition Plus do Mega Drive que eu tenho. É... E o, assim, eu vou engatar o meu, o Punks, vou te pular, porque o meu quinto lugar é Street Fighter 2. Por isso que eu tô cortando, tô cortando aqui, porque, cara, Street Fighter 2, mas Street Fighter 2, o primeirinho mesmo, sabe? Porque a gente, lembra que eu, o meu amigo Alex, a gente ficava indo no fliperama direto, né? Na época, a tia dele dava uma grana semanal pra ele, era uma grana pesada, que, cara, e a gente pegava, né? Ele ia, a gente ia no fliperama, ele comprava um monte de ficha e ficava eu e ele jogando, né? E a gente não sabia jogar, não sabia dar Hadouk, não sabia dar nada. E aí saiu no Super NES. E, cara, cara, é um jogo do fliperama, cara. Do fliperama no NES, cara. No Super NES, no console, e aí a gente foi na locadora e foi jogar. E foi lá que a gente aprendeu dar o Hadouk, dar o ataque das corujas. Foi lá que a gente aprendeu a fazer tudo, cara, porque a gente não sabia fazer no fliperama. Aliás, a gente até, eu lembro uma vez de ter ensinado a gente a dar os golpes, né? Fliperama. Mas a gente não, não sabia ainda usar direito, sabe? Com barco, alguma coisa, ou... Era bem simples o que a gente fazia. A gente ficava só dando o mesmo golpe, só pra, tipo, que nem bobo, sabe? E aí no... Oi? Era pra treinar, a gente ficava fazendo esses golpes aí pra treinar. É. E aí, quando saiu no Super NES, cara, primeiro que a gente achou incrível, porque até então a gente tinha muito a ideia de que jogo de fliperama era muito top comparado com o de videogame, né? E foi o primeiro jogo que eu me lembro de que existia nos fliperamas e que saiu pro console. Entendeu? Então, assim, pra mim foi um choque também, foi uma... E nessa época não tinha pro Mega Drive nenhum Street Fighter, só pro Super NES mesmo, só ele... Teoricamente, só ele seria capaz de rodar o que falavam na época, né? Depois a gente viu que não era verdade, mas... E... A gente... Nossa, a gente aproveitou muito, cara. Aproveitou muito. É... Ele é sensacional mesmo em Street Fighter. Eu lembro. Hum. A Camille que parava na rua, ele havia pego esse jogo aí, né? Então, assim, eu ia pro fliperama e eu ficava vendo a máquina rodando. Quando ele pegou pro Super Nintendo e chamou uma galerinha pra jogar na casa dele, cara, é nítido. Se você pegar a versão de Super Nintendo e a versão do arcade, você vê a diferença, você vê que os personagens são menores, você vê que o áudio é inferior. Mas pra mim, assim, que era moleque, tava perfeito. Eu falava, meu, é melhor do que no fliperama, cara. Tipo, não precisa colocar ficha, sabe? Tipo, eu ficava tudo jogando. Sim. Eu acho que o impacto foi realmente esse, né? Tipo, a gente pagava pra jogar uma partida e agora a gente podia jogar, tipo, podia jogar à vontade o jogo. Entendeu? Jogava à vontade e era super divertido porque no começo a gente não sabia fazer nada, então ia jogando com a galera, então você vai se divertindo, mas depois que você vai aprendendo a fazer os comandos, começa a fazer uma coisinha aqui, outra ali, começa a girar briga, né? Que, pô, você conseguiu fazer isso, eu não tô conseguindo fazer e tal. Era muito, sabe? Tem um meme com meus colegas, né? Que a gente falou durante muitos anos isso aí, né? A gente sempre pegava um jogo novo, né? pra jogar, pra experimentar, a gente pulava pra trás e ficava experimentando os golpes, né? E aí, beleza, ele pegou o coisa, eu pulei pra trás e ele pulou pra cima de mim e começou a me bater, e eu, eita, porra, espera aí, mano, tô testando os golpes ainda, pô? Aí ele assim, eu também tô, só que os meus tão pegando. E aí a galera, mano, a galera zoou muito, ficou, ficou, virou meme, os meus tão pegando, cara. Olha que bondade, cara. É, eu apanhando lá. É, teve outras versões de jogos de luta também, eu já vou falar aqui que na minha lista não tem nenhum jogo de luta, por incrível que pareça, né? Eu pensei no Street Fighter 2, sim, né, mas não foi, assim, eu diria que outros jogos me lembram mais do que no caso do Street Fighter. Street Fighter eu joguei bastante, joguei bastante contra com os amigos, nossa, me diverti pra caramba, mano. Mas o meu não tem jogo de luta, por incrível que pareça, né, eu gosto muito de jogo de luta, jogo muito Tech of Fighters, Street Fighter 3, 4, adoro demais, mas do Super Nintendo eu não coloquei nenhum na minha lista, né, eu já dei um spoiler da minha lista. Eu vou falar, eu vou falar o meu quinto então aqui, já que a gente já falou bastante do 2, né, do Street Fighter 2, o meu quinto é o Donkey Kong Country 2, cara. Eu fiquei na dúvida de colocar ele em quarto, em quinto ali, mas aí pesou mais e realmente ele ficou em quinto, mas é um jogo que eu acho maravilhoso. E mais uma vez, uma das coisas que me conquistou no Donkey Kong Country 2 foi o som dele, né, porque, meu, é uma obra de arte, cara, a trilha sonora do Donkey Kong. Tanto do primeiro, do segundo, do terceiro, mas pra mim, especialmente o do segundo é maravilhosa. O gameplay dele é sensacional, veio do primeiro que tinha lá o Kong e o Didi, aí eles colocaram no Didi e a Dixie, que ficou uma coisa bem mais dinâmica, ficou bem mais rápido, assim, e a Didi, o Didi, ele dá aqueles, aqueles, é, estrelinha, né, dá umas estrelinhas, assim, que vai lá longe e a Dixie tem aquele negócio dela aí planando devagarinho e tal, e o gráfico do jogo é sensacional, né, no Super Nintendo, né, eles fizeram aquela tecnologia de, cara, a mesma tecnologia que foi utilizada no Donkey Kong 1, no Donkey Kong e no Donkey Kong e no Donkey Kong em alguns jogos, mas o jogo fica muito bonito. e na época eu dava até, dava pra fazer até a comparação com alguns joguinhos, né, que eram um pouquinho mais fracos ali, dava da geração, que depois, no caso do Playstation, se é gastado, dava pra fazer umas comparaçõezinhas, falava, olha como isso aqui é bonito no Super Nintendo. A ideia era exatamente essa, né, a técnica que eles utilizavam era, era uma, eu não sei o nome da técnica, mas era o que? Era uma imagem redenizada em 3D e eles pegavam as imagens, as imagens meio que criavam um gifzinho, entendeu? E aí o bonequinho parecia que era um boneco em 3D. E isso surgiu exatamente na época em que a Nintendo não tava correndo atrás de fazer um novo console, já tinha saído o Playstation, se eu não me engano, a Sony tava na frente, e como é que a Nintendo ia rivalizar? E aí os caras tiveram essa ideia pra colocar o 3D dentro, os gráficos todos em 3D, que não era só os bonequinhos, os cenários, eles eram todos redenizados em 3D, só que você redenizava em 3D, tirava o print e colocava no cenário, entendeu? É, ele rodava em 2D. Isso, todos os bonequinhos, todos os, todos os inimigos de tela, tudo era uma imagem, um vídeo redenizado, que eles pegavam quadro a quadro desse vídeo e colocavam com os sprites da movimentação do bonequinho. Era muito, era muito incrível aquilo, cara. Nossa, é impressionante, a resolução era bem menor do que eles criavam, né, obviamente, pra rodar no Super Nintendo, mas na TV CRT, que a gente tinha que a resolução já era 240p, geralmente, né, era uma resolução bem baixa, aquilo ficava maravilhoso, ficava realmente muito lindo. E o jogo feito pela Hari, né, que é uma empresa fortíssima, né, nos videogames da Nintendo, criou Donkey Kong, Killer Instinct, e aí depois foi ver criar uns outros jogos lá no Nintendo 64 também, muito bons. Kanjubazui. Kanjukazui. Kanjubazui. Kanjubazui? Essa foi boa. Toque o Kaku Kubeco. É, mas eu vou contar uma coisa pra vocês, não sei se vocês conhecem, mas assim, o... antes de falar do Donkey Kong 2, né, o Donkey Kong 1 só saiu porque o pessoal da Rare, eles insistiram muito pra Nintendo com a tecnologia que eles estavam utilizando lá, que era o que fez o Killer Instinct, né, e aí o Shigeru Miyamoto tinha ficado meio assim, né, com a tecnologia nova que eles estavam utilizando e tal, e aí meio que abriu mão, deixou os caras fazerem um jogo Donkey Kong, né, e ele falou assim, ah, ninguém vai conseguir fazer nada melhor do que nós da Nintendo conseguimos fazer. E quando os caras fizeram ali o protótipo do primeiro Donkey Kong, ele diz a lenda que ele pegou e falou assim, como que eles conseguiram fazer um negócio desse e a gente não? Então imagina, os caras já tinham feito o primeiro Donkey Kong, né, melhor do que a Nintendo podia fazer, entre aspas, assim, com o seu jogo, e na verdade eles ressuscitaram, né, a franquia Donkey Kong, que desde o NESC eles não traziam nada de novo, e os caras me fazem o segundo jogo muito melhor do que o primeiro, trazendo gráficos muito melhor, a jogabilidade muito melhor, os efeitos sonoros, o áudio, né, também assim, bem melhor do que o primeiro, um jogo mais longo que o primeiro, e também, na minha opinião, mais divertido, que da franquia, da trilogia Donkey Kong e do Super NESC, ele é o meu preferido, cara, porque ele é muito divertido, né, ele é engraçado, é um jogo desafiador, tem momentos ali que o jogo te pega de jeito, entendeu? Se você não souber o que você tem que fazer, se você não pular de forma precisa ali, você roda e roda legal, quando eu joguei na versão de Super Nintendo, eu joguei no cartuchinho pirata, ele não salvava, então era que nem o senhor falou no Super Mario, chegou tal parte, morreu, começa do zero, bonito, não tem jeito não, era muito bom. Eu tinha o cartucho original, era original, mas era engraçado, porque o meu cartucho, ele era modificado, ele era original, mas ele era modificado, como assim? Ele tinha todas as telas liberadas, era tudo liberado, mas não era save, ele não tinha save e tava tudo liberado, eu podia ir pra tela que eu quisesse, então eu me diverti muito, eu me diverti de horrores nesse jogo, mano, tipo, você não tinha que pegar aquelas, juntar umas moedas pra você poder ir lá no cruncha bombadão, né, que você tinha que pagar as moedas pra ele antes, lá e tal, não, você ia lá, tava liberado pra você passar e fazer aquelas fases dos mundos secretos, e eu fiz todas as fases dele assim, peguei todas as DK, sabe, sem precisar correr atrás das moedinhas pra poder pagar o bombadão, então era uma fita que eu gostava bastante, até que naquela de emprestar pro amiguinho, né, o colega acabou queimando a minha fita, não sei como ele fez, mas ele queimou a minha fita, depois nunca me pagou mais também, e aí a gente nunca mais falou. Né, bem isso, né, cara? É, mas é... Naquela época, né, cara, de emprestar jogo pra alguém, o cara sumir, falar, não, eu emprestei pro meu primo, ele vai pegar e nunca te devolver. É, exatamente, no caso ele queimou mesmo a fita, e os pais dele não quiseram saber, não me pagaram, e acabou ficando assim, né, ficou por elas mesmo, fiquei no prejuízo, mas acontece. Também já aconteceu comigo, já. Ah, com todo mundo, né, cara? É. E aí, que qual que é o seu quinto lugar? Meu, meu quinto lugar vai pra Top Gear, cara, sabe assim, Top Gear, nossa, o primeiro Top Gear, na época eu já tinha o Mega Drive, mas ainda assim eu pegava 50 centavos, um real da minha mãe pra ir lá no Conde pra poder jogar Super Nintendo, só jogava Top Gear, cara, sabe assim, era um jogo de corrida que eu me diverti demais, eu via aquela musiquinha lá do Top Gear tocando, eu já ficava doido assim pra poder jogar. Quem não? É. Caramba, e ainda mais quando eu chegava assim na pista do Rio de Janeiro, que falava, pô, Brasil, cara, olha que legal, não tinha nada de Brasil ali, só o Corcovado lá no fundo, nunca vi uma pista igual aquela ali no mundo real, mas eu ficava besta, né, o caramba, olha que corrida, que maneiro, ainda pegava ainda o carro branco, o mundo falava que o carro branco era o melhor, pega o carro branco, ia jogar com o carro branco ali, passando raiva, passando ódio, mas me divertindo demais, jogando com amigos então, cara, nossa, sabe, Top Gear me marcou demais pelo efeito sonoro, pelos gráficos dele, porque pelo menos, como eu falei, eu tinha o Mega Drive na época, mas eu não tinha nenhum jogo de corrida assim, ou pelo menos eu não conhecia nenhum jogo de corrida que fosse igual a ele, né, tinha o Super Hang-On, mas não era a mesma coisa, sim. Depois eu fui descobrir que tinha o Top Gear 2 pro Mega Drive, mas até então, pra mim era só o Top Gear 1 do Super Nintendo, e viciei naquilo dali, sabe, e tinha vezes final de semana, geralmente sábado, lá onde eu jogava, que o pessoal fazia competição de Top Gear, pra saber quem ficaria em primeiro, lá foi um campeonato muito maneiro, isso marcou também pra caramba, sabe. O Top Gear, Top Gear, cara, desses jogos que não são em 3D, ou que não tem aquela tecnologia da Nintendo, do Mode 7, aquele não é o Mode 7, ou é? De colocar em plano, que nem o Mario Kart. Top Gear eu não sei se ele utiliza o Mode 7. o Top Gear não usa, o Top Gear não usa. Desses jogos que eles são, que não são em 3D, que nem, que nem, caramba, o Super Monaco GP no Mega Drive, sabe, esses jogos, nenhum deles me convencia a jogar, falando sério, nenhum deles. O que me convenceu a começar a jogar esse tipo de jogo que tinha, esse tipo de gráfico, foi o Top Gear, né. Claro que depois, depois veio outros jogos que eu achei muito top, o Road Rash, o Road Rash, por exemplo, tá aí, foi o animal, mas o Top Gear foi o primeiro, assim, e o gráfico era muito bom, a música era muito boa, nossa, cara, foi, era muita paixão, cara, era muita paixão o Top Gear. É, cara, era muito divertido pra ele. O Top Gear, ele fez muito sucesso aqui no Brasil, né, cara, fez sucesso absurdo, assim, tanto que, é, é uma curiosidade, né, que os desenvolvedores do, como é que é o nome daqui, tem um jogo que ele é baseado, foi feito porque os caras são fãs de Top Gear, os caras foram tão fãs, Horizon Chase, Horizon Chase, Horizon Chase Turbo, né, quando saiu, eles fizeram justamente porque eles são fãs pra caramba. Os caras contrataram o cara que fez as músicas do Top Gear, né. Exatamente, contrataram o próprio cara, e o, pra fazer, e ficou boa, hein, mano, a trilha sonora do Horizon Chase também é muito boa. Você se sente que tá jogando uma evolução do Top Gear, no Horizon Chase. É exatamente esse sentimento, cara. Minha história com o Top Gear, eu não conheci ele primeiro, primeiro eu conheci um jogo chamado Lamborghini American Challenge, né, porque na época, é, na época que o Super Nintendo, um amigo meu comprou o Super Nintendo, não tinha ainda, não tinha nem como comprar, meu colega comprou e veio duas fitas, uma foi futebol, a outra foi o Lamborghini, né, e a gente jogava muito esse Lamborghini, assim, era um jogo bem bacana e tal, tinha um gráfico muito bom no Super Nintendo também. Mas, depois que o meu colega comprou a fita do Top Gear, cara, o Lamborghini ficou encostado, deu até dó do jogo, sabe, ele ficou realmente encostado, porque o Top Gear é muito viciante mesmo. A gente jogava, tipo, tinha vez que, quando eu era criança, né, ia lá pra casa do meu colega, sei lá, 8 horas da manhã, aí voltava pra casa pra almoçar, voltava pra lá, ficava até, lá pras 7, 8 horas da noite jogando, sabe, depois voltava pra casa pra jantar e ficava, mas, mano, era o dia todo jogando e se divertia bastante mesmo no Top Gear. Um jogo muito, muito bom. E só pra vocês terem uma ideia, os criadores de Top Gear, antes de fazer Top Gear, eles fizeram um jogo chamado Jaguar X, alguma coisa, que eu não me lembro se era pro PC Engine ou era pro Sega CD. Eu sei que eles fizeram antes de fazer o Top Gear e é na mesma pegada, se vocês depois jogarem aí o vídeo pra poder ver, é Jaguar, alguma coisa aí dos criadores de Top Gear, é o mesmo jeito, só muda que são Jaguar, que é o carro, modelo Jaguar, né? Sim. E aí, eu vi uma vez numa entrevista lá que a revista World Gamer tinha feito com os criadores de Top Gear, e eles tinham falado, eles falaram assim, eles não sabem por que que no Brasil ele faz tanto sucesso, porque em toda parte do mundo, nos Estados Unidos que se chama Top Gear e no Japão que ele se chama Top Racer, ele não vendeu tão bem, mas no Brasil as pessoas aclamam eles e o compositor da trilha sonora do jogo, porque aqui no Brasil fez um enorme sucesso, cara, sabe? Eles não sabem até hoje por que que fez tanto sucesso aqui, porque no mundo inteiro não foi lá grande coisa. É muito engraçado. É, realmente, eu não sei se vai da cultura do pessoal, eu acho que vai muito também dessa época das locadoras, que na locadora tinha muito Top Gear, pelo menos as locadoras que tinham próximas aqui da minha casa, todas elas tinham Top Gear quando saiu, entendeu? Então elas colocavam aquele jogo de corrida lá e eu acho que foi um dos primeiros que eu vi nas locadoras mesmo eles demonstrando. Eu acho que isso foi aquela coisa, um fala pra um que fala pra outro, você jogou aquele jogo e tal, e o jogo recriou realmente, porque o jogo ele é gostoso, ele é muito gostoso de jogar mesmo. Tem outros jogos de corrida no Super Nintendo, muito bons, mas assim, no estilo do Top Gear eu acho que é o meu favorito também, cara, de Super Nintendo. Eu gosto, ele é bom, muito bom. S.O.F., você quer fazer... Não, vamos voltar pra ordem correta. Vamos voltar pra ordem? É, pancada. Então, meu quarto colocado, ele provavelmente vai ser o primeiro ou segundo de alguém, né, um jogo muito querido e eu fiquei na dúvida entre ele e Donkey Kong 2, mas eu deixei ele em quarto colocado porque eu acho que ele impactou um pouco mais até a minha vida gamer, né, porque foi um dos primeiros RPGs que eu conheci que é o Chrono Trigger, né, Chrono Trigger é um jogo maravilhosamente feito. Chrono Trigger, por favor. Deixa eu falar do jeito que eu falava antes. Eu falava Chrono Trigger, eu vou falar Chrono Trigger aqui. Tá bom. Então, o Chrono Trigger, o Trigger, ele, cara, eu conheci ele, tipo, bem no começo da época que eu comecei a jogar Super Nintendo mesmo, assim, eu não tinha, como eu falei pra vocês no começo eu não tinha o Super Nintendo, então eu acabava fazendo, conseguindo jogar jogos de Super Nintendo com outros meios, né, mais conhecido como ZSNAZ, né, cara, o Chrono Trigger, o Chrono Trigger eu conheci ele no, primeiro por download, né, não aluguei ele na alocadora, depois eu acabei vendo que uma alocadora aqui próxima tinha, né, e eu aluguei e consegui zerar ele também na fita, né, depois que eu peguei o Super Nintendo, né, quando a alocadora foi fechar eu tentei comprar o jogo e um conhecido meu comprou na frente, mano, e eu fiquei muito puta, essa é uma história que eu lembro até hoje, depois que eu fui falar com o cara ele falou, foi eu que comprei, eu falei, pô, mano, mas eu tinha falado pra mulher que, tipo, em dois dias eu ia ter o dinheiro, ah, eu cheguei lá e ela me vendeu, eu falei, tá bom, então, né, tipo, falou que ia segurar, a fita não segurou nada, passou pro meu colega, né, vendeu, mas, cara, é um jogo maravilhoso, ele é muito bom, ele é feito por um time que era chamado Vintin, exatamente, time dos sonhos, né, que era o, o, eu tô tentando lembrar o que fez o Dragon Ball, mano, caraca, velho, o Akira Toriyama, né, o artista foi o Akira Toriyama, o cara que fez a música foi o Nobu Ematsu, né, isso, e o Storybird era do, eu não sou muito bom de lembrar nomes, eu nunca lembro o nome também, também não lembro o nome, mas foi o cara que fazia já os Storyboards da Square, na época, né, que era a Square Soft, ele já fazia dos Final Fantasy, né, qual? O Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, né, então eles pegaram esses três caras, e o engraçado é que o desenvolvimento desse jogo, ele realmente foi, uma vez que eles se encontraram, e nenhum deles três pensaram em fazer o jogo assim direto, foi uma outra pessoa que viu os três e viu a possibilidade, sabe, e aí... O Rogiori, o cara que criou o Dragon Quest. Sim, aí ele viu a possibilidade, conversou, né, e conseguiu juntar essa equipe aí pra fazer esse jogo, que é um dos melhores RPGs. Eles colocaram aqui cinco pessoas, né, aqui no fandom, né, Akira Toriyama, no Bu Ematsu, Yuji Hori, Kazuhiko Aoki, e Hironobu Sakaguchi. Só monstros, tudo monstros dos RPGs, e é um dos RPGs, assim, que muitos falam que é um dos melhores de todos os tempos, né, o Chrono Trailer. É um jogo maravilhoso mesmo, muito bom. Eu gostei demais de jogar esse jogo, na época, foi um dos jogos que fez nascer a minha paixão por RPGs, sabe, porque na época ainda era mais jogo de luta, jogo de ação, né, porrada, tiro, porrada, tiro, porrada e bomba, né, era mais esse estilo, e aí depois a gente conhece os RPGs, que é aquele estilo um pouco mais, mais tranquilo, mais calmo, de turno, você solta o seu ataque, eu solto o meu, mas aí você, é, cai dentro e vê a estratégia que você faz no jogo, e é impressionante. a história dele é fora de série, né, meu? O jogo é um marco. Tá, cara, ele, eu acho, assim, Chrono Trigger tão fenomenal, porque ele, ele consegue utilizar, assim, muito do poderio do Super Nintendo, né, sem contar a história do jogo em si, os personagens são extremamente carismáticos, e, aquele crono mesmo, assim, por mais que ele não abre a boca pra falar nada, mas só pela expressão que ele, que ele tem ali na, nas artes dele, você já percebe como que o cara tá, né, que ele é um, ou ele tá nervoso, ou ele tá, é, alegre, no próprio jogo mesmo, aqueles sprites pequenininhos ali, eles arregalam os olhos, abrem a boca, assim, é muito bonito, muito bem feito. Pula pra trás, espetá-la. Eu não sei dizer se o crono é o, o protagonista, é, do universo de, de protagonistas mudos, né, se ele é o primeiro de todos, eu não sei dizer qual foi o primeiro, mas ele foi o primeiro que eu conheci, de protagonista mudo, né, que não abre a boca. O primeiro mesmo ali, que não me falha a memória, foi em Dragon Quest, que os personagens de Dragon Quest não abriam a boca, pelo menos o principal, né, não abriu mesmo. É, eu não conhecia Dragon Quest naquela época, só o Fly. Aí, então, e o Chrono Trigger, ele, ele vem com um enredo assim, que pra época, cara, era muito, muito sci-fi, sabe, porque era viagem no tempo, volta pro passado, vai pro futuro, e, tem que subir em nave espacial, e não sei das quantas, e aí, até hoje, se você for parar pra ver, tem gente que faz vídeos no YouTube, tem gente que faz post insights, pra poder dismissificar o enredo do jogo, porque o enredo, ele é bem detalhado, ele é bem complexo. Eu não vou falar nada, porque esse meu, esse, não vou parar de falar, não vou falar nada de Chrono Trigger, porque ele tá lá pra cima. Eu imagino o seu motivo, por isso que eu falei no começo, né, eu sei que você é um jogo que você mostra bastante também, mas o, pra mim, o Chrono Trigger, ele marcou bastante, né, não é o, não tá no meu top 3, né, ele tá no par, na quarta posição, mas é mais pelo que ele me impactou, mas ele é um jogo que, ele tá no top 1 de muita gente aí, né, muita gente mesmo, assim, é um jogo, cara, sensacional mesmo. Que nem o Mano Rick falou, o enredo dele, eles foram bem, como é que é a palavra? Astutos, eu diria, né, por mexer com Viagem no Tempo, e o engraçado é que, você vê muito filme, né, ou série, jogo, que mexe com Viagem no Tempo, e você acaba percebendo uma falha aqui, outra ali, né, no Chrono Trigger, o enredo, ele é bem amarradinho, ele é bem gostosinho mesmo de, de ver, né, é bem interessante, você tem múltiplos finais, né, que provavelmente o Selfie vai falar mais aí, depois de um tempo. O Selfie, sabe, tem muito mais a falar sobre o Chrono Trigger do que eu, né, mas vamos deixar chegar a sua vez. Já fiz dele já. É, não, o quarto colocado, o meu quarto colocado, o meu quarto colocado, já foi, foi mencionado já, eu não, eu não falei porque, caramba, pô, de novo, outro mencionado. É, acontece. Mas foi, é que você mencionou o 2, né, eu vou mencionar o 1, Donkey Kong, Donkey Kong Country 1. pra mim, aquilo também foi outro jogo que foi um marco, né, eu lembro de a gente varar a noite, né, a gente, eu e o meu amigo, a gente viajava pra casa da tia dele, cara, lá em Catanduva, e a gente, a gente ficava jogando, cara, eu lembro que, é, chegou num ponto, a gente queria zerar o, o jogo, né, o Donkey Kong, e o jogo era sensacional, graficamente falando, e tudo mais, e chegou um ponto, da tia dele, chegou assim, Marcos, vai tomar banho, Marcos, vai ficar fedido aí o dia inteiro mesmo, e eu não queria, porque eu não queria perder o jogo, se eu largasse, se eu largasse ali o joguinho, a gente ficava dividindo, né, eu e o Alex, se o Alex jogava um pouquinho, eu jogava um pouquinho, é, mas eu queria ver todas as fases, eu não queria perder uma fase, entendeu, se eu parasse, o Alex ia passar fase, eu não ia ver as fases, entendeu, e o jogo era incrivelmente bonito, cara, era, era um negócio assim também, era um presente, né, era um presente naquela época, você pegar um, você pegar um, um videogame, um videogame que você via, que tinha uma capacidade X, e aí ele te apresenta um jogo, como Donkey Kong, sabe, é, 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 é muito à frente do tempo, é muito à frente do tempo, era, foi um negócio assim, foi um sentimento, de loucura, cara, era, era um presente, é um prêmio, sabe aquele negócio, sabe, sabe aquele sentimento, de quando você sente que foi presenteado, mas não tem presente nenhum, é só tipo assim, caramba, esse jogo é tão incrível, que eu, 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 me sinto, eu me sinto presenteado, eu sei que eu comprei o jogo, mas, eu me sinto presenteado com isso, era assim que a gente, a gente, que eu estava me sentindo, você pagou, mas você, parecia que você tinha pagado barato, pelo que você estava, é, só que era um nível muito mais alto, eu acho que, eu tinha uns 13, 14 anos, então, a gente, é, acaba ficando mais emocionado, né, com essas coisas, né, é verdade, vou falar, esse, esse Donkey Kong Country 1, a primeira vez, eu juro pra vocês, assim, que eu parei, fiquei olhando pro Super Nintendo, eu falei, isso tá rodando Super Nintendo, isso, isso é de Super Nintendo, não é de Super Nintendo, sabe, tá mentindo, tem um Playstation aí atrás, tá mentindo, é, eu tinha ficado maravilhado, cara, eu olhei pra aquilo dali, juro pra vocês, quando eu vi aquele, aquele jogo a primeira vez, eu fiquei maravilhado, eu fiquei pensando assim comigo, não tem como ser nada melhor do que isso, sabe, e, e quando eu cheguei em casa, e vi meu Mega Drive, eu falei, meu, essa porcaria aqui, não tem um jogo desse, é moleque, né, então, tipo, eu fiquei muito bravo, eu olhava pro Mega Drive, falei, não tem um jogo desse, como é que pode, e, o Cioffi falou, ele falou assim, que é como se fosse um presente, eu fiquei assim, maravilhado, sabe, aquela sensação assim, de, graças a Deus, eu vivo essa época, pra poder presenciar isso, foi assim que eu me senti na época, sabe, porque de tão bonito, de tão legal que o jogo era, sabe. É, eu tenho que concordar com você, eu tive esse mesmo sentimento, né, várias mídias trazem isso pra gente, né, esse sentimento de, meu Deus, como eu tô feliz de estar vivo nesse momento, nessa época, né, pra poder experimentar essa, ter essa experiência, o Donkey Kong, ele realmente traz isso mesmo, e, só um detalhe, no meu caso, eu, meu favorito, eu já falei que é o Donkey Kong 2, mas, do Donkey Kong 1, por incrível que pareça, eu acho que tem a melhor música de todo o Donkey Kong, da trilogia, que é o Aquatic Ambiense, que é a música da água, cara, eu amo essa música de paixão, eu acho que ela é uma obra de arte, eu acho que ela é, o cara, ele tava super inspirado quando ele fez ela, é o David Wise que fez, é o David Wise também, exatamente, é um gênio, cara, o cara é um gênio, e essa música, até hoje, eu escuto ela, o que eu penso, é exatamente como, o Rick falou, você olha pro videogame, e você pensa, como que essa música, tá saindo desse videogame, sabe, é impressionante, não é 16 bits isso daí, não é possível, sabe, é muito louco, é muito louco, uma experiência, é, fora do comum, cara, é outro, vai lá, Rick, manda ver, agora é o que, a terceira posição, é a quarta, quarta posição, desculpa, desculpa, eu tô atropelando o futuro, a minha quarta posição, vai pra mais um jogo de luta, pra mim, vai o Mortal Kombat 2, cara, Mortal Kombat 2, do Super Nintendo, pra mim, foi, foi impactante, porque, na época que eu tive, o Mortal Kombat 2, de Mega Drive, e ele é horroroso, ele é, eu detestava ele, eu detestava aquele jogo, por mais que eu jogasse muito ele, mas eu detestava, e quando eu vi a versão, do Super Nintendo ali, eu fiquei um pouquinho aberto, sabe assim, a versão do Super Nintendo, ela, lógico, ela perde pra versão arcade, mas, em questão de gráficos, mas em questão de áudio, ela até é melhor, porque ela tem até mais vozes, do que a versão do arcade, e foi na versão do Super Nintendo, que eu aprendi a fazer os, os Fatalities, sabe, em casa eu tentava fazer, mas jogava sozinho, e quando eu ia, jogar na locadora, eu ia com mais amigos, então a gente jogava contra ali, e eu me divertia demais, isso, porque, é, o Mortal Kombat 1, era horroroso de feio, para o Super Nintendo, de feio não, o jogo era bonito, mas o jogo veio cheio de, de cortes, né, e já o 2 não, o 2 ele viu com toda a violência, que tinha na versão arcade, o jogo tinha praticamente, a mesma velocidade, que a versão arcade, o áudio era fenomenal, né, então, ele impactou demais, sabe, o que eu lembro, Rick, é que a versão do Mortal Kombat 1, do Super Nintendo, é, ela foi, ela foi toda capada, daquele jeito, os Fatalities, e tudo mais, por uma exigência, da própria Nintendo, né, a Nintendo, é, a Nintendo, porque ela, ela tinha a ideia, o console dela, para criança, né, ela não queria, tipo, a pessoa arrancando o coração, ou arrancando a cabeça, com a coluna da pessoa, nem nada disso, na casa da família, cara, Famicom, cara, Family Computer, então, tipo, nada disso no meu console, entendeu? É, o que acontece, foi o seguinte, é que, na época, a Nintendo, que fazia a avaliação, dos seus próprios jogos, né, então, todo jogo que saia, para o Super NES, para o Super NES, ela, era ela que fazia a avaliação, então, ela pegava e falava, ó, isso daqui pode, isso daqui não pode, não tinha um selo, né, que é o ISRB, que tem hoje em dia, então, ela que fazia a avaliação, quando saiu Night Trap, para o, para o Sega CD, na época, nossa, trazia personagens lá, né, humanos e tal, deu um repoliço danado, que aí, o Conselho de Pais e Mestres, lá dos Estados Unidos, ficaram muito fundos da vida, e entraram com um processo, contra a Nintendo e a Sega, e aí, eu lembro que o, o advogado da Nintendo, que era o Howard Lincoln, lá, dentro lá do tribunal, ele culpou a Sega, por ter, é, aceitado aquele jogo, no Sega CD, né, e o Tom Kalinske, que era o presidente da Sega, dos Estados Unidos, ele foi, falou que o videogame deles, era livre, para qualquer um, fazer o seu, o seu próprio jogo, e os pais, que tinham que avaliar, se aquele jogo, servia para os seus filhos, ou não, aí, foi aí, que fizeram o conselho lá, né, de pais e mestres, que avaliam os jogos, para saber a faixa etária, a Nintendo lavou as mãos, falou, então, beleza, daqui para frente, então, vai ter um conselho, que vai avaliar, então, eu não vou mais, é, colocar a mão em nada, foi por isso, que o Mortal Kombat 2, a partir do Mortal Kombat 2, ele saiu com toda a violência, porque a Nintendo falou, faz a vontade, entendeu? Então, mas assim, o Rick, olha só, no Mortal Kombat 1, do Mega Drive, por exemplo, ele saiu, só que ele saiu sem violência, só que você tinha lá, o código, B-A-B-A-C-A, se não me engano, é, e, e, ele liberava o sangue, né, no jogo, aí, os fatalities, ficavam todos os fatalities, originais do, do, do fliperama, entendeu? Então assim, custava ter colocado, um código secreto, para as crianças pequenas, explica, as pequenas não iam colocar o código, sabe? É, então, mas é o caso da Nintendo, né, o próprio Tom Kalins, que quando ele viu, Mortal Kombat 1 a primeira vez, segundo ele, naquele livro lá, Guerra dos Consoles, ele fala que ele não gostou, porque não era, o feitio dele, mas, é, se, se era o que as crianças, na verdade, os adolescentes queriam na época, então, ele iria deixar, mas contra gosto dele, né, mas colocar o código lá, tal, para quem conseguisse fazer, desbloquear a versão original, como que a versão de Mega Drive, vendeu absurdamente, em cima da versão de Super Nintendo, já no Mortal Kombat 2, ele foi até a Midway, e pagou para eles, para eles anteciparem, o lançamento da versão de Mega Drive, então, a versão de Mega Drive, segundo o Ed Boon, em algumas entrevistas, não estava 100% completa, eles tiveram que lançar o jogo, seis meses antes, já a versão do Super Nintendo, eles lançaram na data, que eles tinham estipulado, por isso que o jogo, saiu mais completo, entendeu, muita gente, hoje em dia, fala, a versão de Mega Drive, o Mega Drive, não tinha capacidade, de fazer o Mortal Kombat 2, melhor do que o Super Nintendo, melhor não, mas, talvez, até equivalente sim, porque, se vocês pegarem o Mortal Kombat 3, e o Ultimate do Mega Drive, lógico, o gráfico é um pouquinho inferior, o som é um pouquinho inferior, mas ele tem tudo, que a versão de Super Nintendo tem, né, então, foi muito mais, é briga mesmo, de venda de jogo, sabe, o que tinha muito, né, ganhar dos consoles antigamente, que era o maior barato. É, mas, no caso da versão do Mega Drive, realmente, né, ele, era um pouquinho pior, mas, por causa também do, do que tinha, e algumas coisas do hardware do Mega, o Mega, ele tinha o processador mais forte, mas, ele tinha uma paleta de cores, bem melhor, bem menor do que o do Super Nintendo, e como era, o Mortal Kombat, ele era feito naquele modo de, como se fosse motion capture, né, então, você tinha que ter aquelas cores mais vivas, e tudo mais, então, no Super Nintendo, realmente, o Mortal Kombat 2, ele ficou maravilhosamente lindo. A melhor versão que eu vi, assim, na época, foi do Mortal Kombat 2 mesmo, eu fiquei besta. Depois, eles até conseguiram, que nem você falou, eles conseguiram deixar melhor, a outras versões, a Ultimate, a 3, no Mega Drive, também, ficou até aceitável, né, digamos assim, mas, o interessante é que eu não sabia dessa história do desenvolvimento, né, eu sempre pensei, por que que a versão do Mega Drive, ela era tão feia, porque eu sabia que ele poderia fazer melhor, né, do que eles fizeram. Interessante. Ele já pagou, foi na Midway lá, e pagou umas doletinhas a mais lá, pra ela, pra ela lançar o jogo antecipado, então, os caras lançaram meio que, incompleto, não fizeram tudo que deveria ter feito, né, infelizmente. E eu vou falar, eu considero a versão de, a versão de Super Nintendo, eu, particularmente, prefiro mais a versão de Super Nintendo, de Mortal Kombat 2, até mais do que a versão arcade, sabe, eu acho ela muito, ela é maravilhosa mesmo, é impressionante, muito bonita. Esse aí eu joguei mais no Mega. O Mortal Kombat, eu joguei até, até o Trilogy, ou 3, né, o Trilogy, depois do 3, Ultimate, e, cara, o 2 eu joguei só a versão do Super, não joguei a versão do Mega, mas eu vi a versão do Mega, quando eu tava vendo, teve uma época que eu tava viciado em ver comparativos, né, sobre Super Nintendo, Mega Drive e tal, depois eu vi também Playstation e outros, mas aí eu vi o comparativo do Mortal Kombat, eu lembro que eu voltava o vídeo várias vezes, eu olhava assim, eu pensava, mano, o Mega Drive faz melhor que isso, sabe? Faz. Exatamente, aí eu não sabia dessa história do desenvolvimento, interessante, muito bom saber. E você jogou só até o Mortal Kombat Trilogy? É assim, eu gosto bastante até o Mortal Kombat Trilogy, sabe? Eu joguei os restantes, mas eu não gostei. O 4 do Nintendo 64 não me captou, depois eu fui pros outros. Você tem o Dreamcast, e vai falar, pô, pega o Mortal Kombat 4.0 Dreamcast pra você jogar, porque é horroroso. Ah, não, eu joguei ele, não gostei também. Esses, é, eu não curti, não curti, sabe, eu não sei, o que que é, cara, que no Trilogy eles fizeram tão bem aquele esquema de você correr, fazer os combos, você tem Brutality, você tem, né, Baballet, você tem, mano, uma corrada de coisa lá naquele, no Ultimate, né, no Trilogy. Mas, aí quando foi pro virtual, sei lá, eu achei que perdeu muito o charme do jogo, sabe? É porque na época também eles não conseguiam captar o gráfico, né, porque o Super Nintendo, o Mega Drive lá, o Arcade, eles faziam aquele motion caption, então ficava um personagem que ficava bem bonito, né? E os personagens humanoides lá, que nem o, o, o Liu Kang, né, o Shao Kahn, o cara grandão, assim, todo musculoso, né, e ficava bem bonito na tela. Já, quando foi pro virtual, eles tiveram que, nossa, reduzir drasticamente a qualidade, assim, dos personagens pra, pra caber, então ficava tipo um personagem com ombro quadrado, com a perna quadrada, sabe? Eu não gostava, assim, eu não, eu não, não fui muito fã. O Mortal Kombat, acho que o 4, né, que foi o 3D, né? Primeiro 3D, né? Primeiro 3D, eu achei também, isso aí é um nojo, prefiro os antigos. Foi o meu pensamento na época. Não digo que é um jogo ruim, sabe? Porque assim, tinha uns colegas meus que falavam que era muito boa, que era muito boa a gameplay, mas eu realmente não curti o jogo por causa do gráfico. Eu sei que não é a única coisa, né? Mas o gráfico realmente me espantou, assim, um pouquinho da série, depois desse. Claro que agora tem os recentes aí, eu acabei não voltando também pra série, né? Eu não joguei o 9, eu não joguei o 10, mas eu sei que os jogos são muito bons, né? Que eu já vi aí campeonato e tudo mais, né? Só não voltei porque, acho que eu mesmo decidi, tipo, focar mais em State Fighter e The King of Fighters. Mas é um jogão, hein, mano? É um jogão, dois do Super Nintendo. Joguei bastante. Agora vai ser o terceiro? É o terceiro agora. Agora é o terceiro, você. É, então vamos lá. O meu terceiro, cara, é um jogo que, contando a história de como eu conheci esse jogo, eu aluguei essa fita na locadora, um joguinho que hoje em dia é conhecido demais, né? Horrores aí, principalmente por nintendistas, né? E eu aluguei ele na locadora sem pretensões, né? Falei, vou logar isso aqui, parece legal a capa, parece ser divertido, deixa eu ver como é que é. Coloquei no videogame, comecei a jogar e foi um vício, assim, absurdo, sabe? Tanto que, é, o, ele é o Zelda A Link to the Past, né? Eu amo esse jogo demais, assim, eu amo ele mais do que o Chrono Trigger, porque ele impactou muito mais na minha vida. e eu lembro que na época quando eu joguei ele a primeira, quando eu joguei, eu não tinha jogado o primeiro Zelda, né? No Nintendinho, eu não conhecia jogos nesse estilo, assim, eu não tinha jogado também um outro que é bem parecido com ele, que tem no Mega Drive, que é o Crusader of Century, que é bem parecido com A Link to the Past, né? Com Zelda e tal. E, puta, eu fiquei impressionado, assim, na época, né? Nem em questão de gráfico, mas em questão de como você entrava nos calabouços, como você tinha que fazer os puzzles pra você poder passar. Na época não tinha, eu não tinha detonado em revista ainda. Tinha o Nintendo World, se eu não me engano, né? Que falou sobre ele, passou um detonado. Eu não lembro se foi o Nintendo World também, né? a Nintendo World, ela veio bem ali no finalzinho do Super Nintendo também, não lembro se foi nela que eu vi. Mas eu acho que eu já vi um detonado, mas eu não utilizo o detonado aí. E foi um jogo que ele fez eu queimar bastante a cabeça pra eu poder descobrir o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que ir pra frente. E os diálogos dele eram bem pequenos, né? E isso me fez, na época, jogar com o dicionário do lado. E, porra, me divertia demais, sabe? Tipo, tentando descobrir o que eu tinha que fazer. Putz, traduzir do inglês pro português, eu era novo, né? Então, traduzir do inglês pro português e conseguir desvendar aqui o puzzle, porque a princesa pediu pra mim fazer não sei o que mais, tal. Cara, eu amo demais esse jogo, assim, o A Link to the Past. Eu tava falando do recente, que tem o A Link Between Worlds, que hoje em dia é o meu jogo favorito, e, graças a... Ele é meu jogo favorito hoje em dia, por causa do A Link to the Past, né? Que eu tenho um amor, assim, muito grande pra esse jogo. O A Link Between Worlds, ele é, se não me engano, a continuação do A Link to the Past, não é? Exatamente. E se passa um tempo depois na história. É isso mesmo. O Link, o Zeldin aí do Super Nintendo, ele, por muito tempo, ele foi o meu preferido também da franquia, sabe? por ter esse estilo, né? De você... Aquele estilo, aquele estilo não, aquele sentimento de urgência, né? Você entrou no castelo, tem que salvar a princesa, deixa a princesa aqui, você precisa pegar os três laterfatos pra isso e tal. E eu não tinha jogado na época ainda um jogo de RPG, na verdade, né? Então, na verdade, nem sabia que era RPG. Então, quando eu joguei ele a primeira vez, assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, é totalmente diferente do que eu tava jogando, né? Tava acostumado a jogar jogo de luta, jogo de ação, aí você pega um joguinho com a câmera por cima, que você tem todo um esqueminha pra poder fazer, tem que usar o lampião aqui pra iluminar tal coisa, tem que usar o bumerangue aqui. Era muito legal, sabe? Quando eu joguei isso daí também lá na locadora, não tinha muitas pessoas que jogavam isso. O pessoal ficava mais no... no... Star Soccer, no... É, eu era o único bobão. Futebol é jogo de luta. Futebol é jogo de luta. E Top Gear. Top Gear. Top Gear porque... a gente tinha o Ayrton Senna, né, cara? Então, a corrida era muito... muito em alta, né? É, verdade. Naquela época, ainda tinha o Ayrton Senna, mas... esse Zeldinha do Super Nintendo aí foi maravilhoso, muito bom. Esse é um jogo que eu não zerei até hoje, cara. Eu já comecei o Link to the Past várias vezes, mas nunca zerei. Como eu já te falei, eu não tive Super NES. A maioria dos jogos de Super NES que eu joguei, eu joguei já na... já tinha uns 20 anos, né? Eu jogava... o que eu lembro muito é jogado com criança... Na verdade, eu jogava geralmente dividindo com o meu amigo, né? Que ele que tinha o Super NES. Então, às vezes, não era nem dividindo, era só olhando ele jogar mesmo. E eu comecei a jogar mesmo Super NES no emulador, né? Só emulação. Então, quando eu comecei a jogar, tinha uma biblioteca gigante do... jogar mesmo, sabe? Sem ser enlocadora, mas pegar um RPG mesmo, né? O Link to the Past é um RPG. Mais longo, né? Isso. Para pegar um jogo mesmo desse tipo e zerar e tudo mais, eu já tinha uma biblioteca gigante do Super NES e logo em seguida eu cumpri o PlayStation, entendeu? Então, eu acabei jogando alguns títulos de Super NES que eu realmente queria jogar. É, mas... É... Acho que ele deve ter zerado uns 10 RPGs do Super NES só. Até hoje. Não, acho que é mais que isso. É, mais que isso. Mas... Mas... Alguns ficou para trás, né? O Zelda foi um deles. E eu preciso zerar ele um dia. É, eu recomendo fortemente, porque é um jogo... Por mais que ele seja da época do Super Nintendo, cara, ele é muito bem feito, muito bem desenvolvido. Que não falha. Os calabouços dele são muito bem feitos também. É... Essa ideia de você pegar um item, eu preciso de um item tal, aí você pega um item e você vê a utilidade do item e você lembra daquele lugar que você não conseguia passar antes, sabe? É... Isso foi um dos primeiros que teve isso, assim, que eu joguei, né? Que teve isso. Claro que... Teve muitos outros... É... O meu primeiro RPG que eu zerei não foi do Super Nintendo, foi do Game Boy, foi o Pokémon Blue. Se eu não estou enganado, foi o Pokémon Blue, né? E... No dos RPGs em si, você já tinha essa coisa, né? Que você precisava fazer uma coisa primeiro pra poder desbloquear a outra, né? Mas no Zelda, ele era muito focado na utilidade de itens, né? Que nem o Rick falou, você acendeu um lampião. E no Super Nintendo eu ficava impressionado, porque você chegava num lugar e tava todo escuro e você só tinha uma luz em volta do seu personagem, sabe? Pra você ver só aquela parte. Aí você achava um lampião com aquela luz, aí você, poxa, peraí, atacava um foguinho ali, aí expandia, sabe? Você via a sala inteira. Então era uma coisa assim que era bem... Como é que é? É... Era bem... O ambiente do jogo, assim, era muito bacana mesmo, cara. Os itens que você... Pra você utilizar as batalhas dos chefes também, você tinha que ter uma estratégia pra você poder passar, né? Não era só chegar lá e ficar... Alguns você conseguia passar só ficar batendo, batendo. Mas a maior parte de você ia morrer se você não fizesse da forma certa, né? É um jogo que eu amo bastante, assim, mesmo. Tem que contar a evolução que teve dele entre as duas versões do... Ah! Você pega a versão de Nintendinho e depois pega essa versão de Super Nintendo e você fala, cara, evolução gritante. É, gritante demais. Nossa! Não só graficamente, mas as mecânicas que eles adicionaram. E eu acho que foi o jogo que solidificou mesmo o que é o Zelda hoje, sabe? Porque o anterior você já tinha resquícios do que ia ser, sabe? Mas eu acho que muito das mecânicas que eles colocaram no A Link to the Past continuou, né? Da lei pra frente. Cara, é muito... É um jogão. É muito louco. Eu conheci... Assim, eu joguei um jogo no Master System chamado Golden Axe Warrior, né? Ele era um clone do Zelda 1 e 2 do Nintendinho. Só que ele era muito melhor que o do Nintendinho. E... E no final das contas ele parece bastante com o Link to the Past. Porque muitas das coisas, as melhorias que eles colocaram ali eu vejo no Link to the Past. Eu não sei qual que veio antes, cara. De repente até... Porque o Master System teve uma longa vida, né? O Master System... O Master System tem... O Mark III, né? O SEGA Mark III ele foi lançado numa época muito próximo já do Mega Drive. Eles lançaram e logo em seguida lançaram o Mega Drive. É... Então, assim, pode ser que o Golden Axe Warrior ele tenha sido lançado depois do... Mas ele lembrava demais o Link to the Past, cara. Muito bom. Legal. Que show, hein, mano? Né? Esses jogos de visão isométrica... Acho que por causa do The Link to the Past depois eu via outros jogos em visão isométrica eu já ficava louco pra jogar, sabe? Um deles que é um pouco parecido tem uma visão um pouco diferente que é o Land Stalker de Mega Drive que é um RPG que... Não zerei, mas até onde eu joguei eu gostei pra caramba do jogo também. Muito legal. Eu zerei o... Naquela época eu zerei o... 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 no Game Boy Color eu tinha comprado o Game Boy Color mas eu já tinha os 22 naquela época já... já tava trabalhando já não tava... já... Outra época já. E o seu terceiro seria qual, senhor? Ah, verdade, né? Peraí. Então, o meu terceiro é Let's Depart and Begin! Rock'n'Roll Racing Ah, olha só! Esse jogo é muito bom. Rock'n'Roll Racing pra mim ele foi um jogo é... é... era muito da hora jogar, né? Com os amigos e atirar no amigo e... e correr e vencer era um Mario Kart, né? Só que... só que era um Mario Kart muito bom, né? pra... eu acho até que as mecânicas do Rock'n'Roll Racing fez evoluir muito esse estilo né? De... 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 corrida Battle Arena, né? Sim, mano! Que... que na época a gente só tinha eu acho que só existia Mario Kart é... ele era um Battle Arena ali, né? Mas ele era mais... mais simplesinho e quando veio o Rock'n'Roll Racing com... com músicas é... de Rock'n'Roll e personagens tudo da hora com os cabelos muito da hora é... cara aquilo lá foi... foi pra mim também um jogo muito divertido eu joguei muito eu joguei depois bastante no Game Boy Advanced também quando eu comprei meu Game Boy Advanced mas ele é um jogo que vendeu lá da geração Super NES depois saiu pro Mega Drive que era tosquíssima a versão do Mega Drive ele parava a música pra poder falar as falas do... da corrida, né? então era meio zoado no Mega Drive mas no Super NES era perfeitinho o jogo e o legal desse Rock'n'Roll Racing aí eram os power-ups que tinha no Cidade, né, cara? você podia utilizar era mó barato fazer você trollar o... o... o adversário usando os power-ups, sabe? é, você pegava na verdade você podia pegar cura, né? curar o seu carro você podia pegar o dinheirinho é... você podia e podia colocar as bombinhas, né? dependendo do carro você colocava a bombinha colocava preguinho no chão você tinha três poderes, né? um deles era o... um... sempre... sempre era um bust uma corrida, né? é... o Fusquinha ele dava um pulinho com a corrida então era bom só pra pular montanhazinha no mapa mas era bem tosquinho com o Fusquinha mas com... quando você já pega os carrinhos já tinha lá o... o Maximus, né? lembra do Maximus? não lembra? não lembra? não lembra o Maximus do... o... da estrela lembra, né? aquele carrinho então, quando... aí você já ganha um turbo ali de verdade quando você aperta o botão um tipo sai um foguete, né? e você corria bastante e detalhe que o foguete ainda podia você usar como... como arma, né? se você estivesse atrás do carinha e você ligasse o turbo você batia no carro da frente e ele perdia life um dos globinhos de life, né? é... então você tinha o tiro era o turbo o tiro e a... e a... e a... bomba, né? que os primeiros carrinhos colocavam uma... uns pininhos no chão uns preguinhos no chão que só fazia você derrapar depois da... e depois do... do Maximus de ante é... era uma mina terrestre mesmo entendeu? e... cara era muito... era muito louco aí você voltava comprava as coisas aí você... você... dependendo do seu ranking você passava já pra próxima fase logo de cara você podia negar ou defarmar mais dinheiro é... e tinha uns carros muito da hora, né? tinha aquele... aquele Land Rover lá que era tipo... nossa, eu adorava aquele carro lá que era... tinha... ele... ele... ele planava, né? ele era tipo... tinha boias em volta, né, cara? era muito da hora, mano nossa, o Rock'n'Roll Racing era... era muito bom, cara jogar com amigos então nem se fala ah, confio no meu caso o Rock'n'Roll Racing ele passou um pouco um pouco escondido pra mim, né? eu conheço o jogo vi bastante do jogo mas não lembro quase nada porque, né? na época eu não joguei no meu Super Nintendo eu só joguei no Super Nintendo com um colega meu e eu acho que a gente jogou tipo umas duas vezes sabe? tipo, foi muito muito pouco mas eu lembro de ter gostado bastante do jogo eu lembro do gráfico dele o gráfico dele me impressionou bastante porque era a visão isométrica também, né? era aquela visão isométrica que já me impressionava por causa do Ocarina of Time também mas ele ele tinha aquele meio que 3D o carro passava assim pulava nas rampas eu ficava meu Deus, mano como que isso tá rodando? isso bugava a mente das pessoas, né? você você coloca pro lado e pro outro pra esquerda e pra direita a esquerda e direita do carrinho entendeu? era como se você estivesse controlando um carrinho de controle remoto mesmo, né? era a visão de tanque do Resident Evil naquela época é, e então tinha gente que ficava totalmente bugado quando o carro vinha na invertida quando vinha de cima pra baixo a pessoa ficava bugada ela não conseguia andar com o carrinho entendeu? dependendo depois a gente se acostumava, né? a gente que era mais gamer na época a gente ficava se acostumando rapidão mas tem gente que não conseguia dito nenhum é verdade é, no caso eu joguei um jogo parecido com esse no Super Nintendo esse eu joguei bem pouco eu lembro do gráfico dele lembro que o jogo era bem bonito trisonora, boa mas não tenho muito mais do que isso pra falar o que eu joguei foi o Biker Mice for Mars aí eu joguei horrores né? mas não tá na minha lista também mas era um jogo que era a mesma pegada assim que nem você tá falando que você vai se o bonequinho tá vindo de cima pra baixo você vai colocar pra esquerda ele vai virar pra sua direita porque vai de acordo com o carro né? não vai de acordo com o que você tá vendo ali a direção isso dava no começo dava uma bugada na nossa mente mesmo mas pra quem é gamer depois você vai se adaptando e você se acostuma acabou é aquele quando você controla um carrinho de controle remoto pra fazer ele voltar pra você né? o controle é completamente invertido né? é verdade é isso aí Rick, qual é o seu terceiro? o terceiro é o jogo da Marvel o jogo Marvel Super Heroes que a Capcom fez só pra 94 95 que dava pra jogar com o Captain America tá ligado se joga muito bom rapaz eu gostava demais desse jogo porque ele era um tanto quanto difícil né? porque você tem que ter ali uns personagens certos pra passar cada cenário e tal e me marcou muito porque foi na época que eu tava começando a ler quadrinhos tava começando a entender o que que era Homem-Aranha o que que era X-Men e tal e ele me marcou por causa disso porque os gráficos dele também eram muito bonitos pra aquela época os personagens eram muito bonitos tinham vozes já naquela época também e pela dificuldade dele porque eu era um cara que tinha vindo do NES jogando terminando os três Ninja Gaidens né? então pegar um jogo que nem esse como foi o X-Men por exemplo né? e depois o Marvel Super Heroes me impactou muito por causa da dificuldade por ser um jogo também assim que quase ninguém jogava né? eu sou meio eu gosto meio de jogar coisas que o povo não é muito chegado em jogar então eu já naquela época eu jogava uns games assim meio estranho e só eu só dava eu na locadora jogando também esse Marvel Super Heroes e tinha uma história interessante porque ali envolvia também a joia do infinito né? foi a primeira vez que um jogo de videogame trouxe as joias do infinito para naquele arco dos Avengers né? então foi um jogo assim que eu curti pra caramba no Super Nintendo e pra mim ele entra na terceira posição sabe? esse jogo era muito bom cara muito bom eu não tinha muito contato com os quadrinhos e basicamente esse jogo ele me ele me fez olhar pros personagens da Marvel sabe? entender um pouquinho a diferença de que pra mim herói era tudo igual né? tipo Super Homem e Wolverine podiam andar de mãos dadas entendeu? então tava ok esse jogo foi o que fez eu entender que existia o universo da Marvel o universo da DC entendeu? e era bem legal cara era bem legal jogar com Wolverine era muito bom cara eles calam nas paredes lá nossa pra fazer o comando de Shoryuken no controle ele saia dando aquela garfada dele lá pro alto era muito legal subia com tudo lá eu lembro nossa eu adorava isso deles colocar os comandos também porque era uma época que eu tava jogando bastante Street Fighter e aí você ia jogar o jogo e tinha lá o Shoryuken acho que tinha o Hadouk também com outros personagens você faz e o gráfico dele era muito bacana porque os personagens eram bem grandes né? os sprites bem grandes é porque antes eles jogavam uns jogos no mesmo estilo tinha uns sprites bem pequenininhos esse daí não era bem grande era bem detalhado cara é um jogo bem legal mesmo muito legal eu joguei ele cooperativo cooperativo assim não junto mas um jogando e o outro torcendo perdeu passa o controle jogava nesse estilo lá na casa de um colega meu e a gente finalizou ele mas eu lembro que foi difícil para um caramba pra finalizar cara Rick só vai sumir foi não só falei que era complicado o jogo era complicado ele era então vamos para a segunda posição pancada vamos lá então minha segunda posição é mais um jogo bem clichêzão mas amado para caramba por muita gente é um jogo que na minha opinião do Super Nintendo ele tem a melhor história de todos os jogos que eu joguei no Super Nintendo ele tem os melhores personagens e tem o melhor desenvolvimento de personagens eu estou falando do Final Fantasy 6 cara é um jogo que na minha opinião ele não tem falhas eu não consigo achar falha nesse jogo a jogabilidade dele é de um RPG comum de batalhar por turno porém em algumas batalhas você não foca o seu inimigo você tem que focar outras partes você tem que fazer uma estratégia dentro dessa estratégia de turno os personagens eles tem um carisma imenso que nem o Rick falou do Chrono Trigger que os personagens ficam assustados ficam com medo faz aquelas caretas no Final Fantasy 6 isso é feito de uma forma maestral é feito de uma forma sensacional até hoje se eu lembrar de algumas piadas do jogo do Risada eu lembro do vilão um dos vilões que no caso é o Ultrus que era um povo gigante que é engraçado para caramba quando você encontra com ele lá ele rola aquela coisa de piadas entre os personagens e ele os personagens conversando descontraído é um jogo que cara não tem falhas assim sabe é um jogo que eu acho muito gostoso mesmo eles simplesmente cagam para o Ultrus é exatamente e o Ultrus se acha o poderoso se acha o tal e meu fica muito muito interessante mesmo essa conversa entre eles eu acho a melhor história um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida tipo coloco ele muito acima de muitos RPGs de Play 1 com certeza e gosto mais dele do que do Chrono Trigger também por mais que eu ame o Chrono Trigger meu primeiro e segundo lugar foi bem difícil o Final Fantasy 6 eu até hoje para mim na minha opinião ele é o Final Fantasy que eu mais gosto entendeu primeiro por causa do enredo dele que ele é um enredo tanto quanto mais adulto do que os outros jogos de RPGs que tinham na época porque os games eram muito esse negócio de ah o menino iluminado que nasceu no mundo para poder enfrentar um antigo mal sagrado blá 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 e Final Fantasy 6 era um pouco mais diferente envolvia ali não tinha um personagem em si que era principal todo mundo tinha uma história muito importante a Terra tem a sua história o Loki tem a sua história acho que é Celes isso todo mundo tem a sua história então era um negócio mais pesado o Kefka por mais que ele fosse um vilão meio comédia meio palhaço ele era genuinamente ruim caralho melhor vilão na minha opinião eu estou fazendo um paralelo com o Kefka com com um personagem brasileiro que era piada o pessoal fazia ria das besteiras que ele falava falava merda etc e acabou virando presidente mas tudo bem você sabe que o Kefka conseguiu vencer ele é um dos vilões que conseguiu vencer o Kefka conseguiu destruir o mundo mas sabe qual que é uma das coisas que mais acaba aparecendo com o carinha da vida real que os dois eram palhaços exatamente exatamente esse ponto são muito parecidos você não leva a sério ele no começo ele é só um personagem comédia o grande vilão era o Getsal e aí depois você vê que o cara o Kefka era o grande vilão mesmo a ganância e a loucura dele é impressionante eu acho que o Kefka é um dos melhores vilões que já criados realmente justamente por causa disso porque ele era um palhaço você não leva ele a sério no começo mas depois com o desenvolvimento da história ele se torna ali um vilão tipo temível mesmo mano ele lá no deserto pedindo para os soldados limparem as botas dele de areia é muito piada sabe muito comédia ele é muito fresco muito muito escrachado muito bom cara muito bom ele é mas eu acho assim que você consegue perceber a mega loucura dele quando ele ele aparece naquela naquele reino lá onde que o o seu maduro dorma é o Sian o Sian e ele vai lá envenena a arma da população morre todo mundo cara ali você percebe opa peraí o que ele fez aqui não é legal porque ali tem um contraste tem o Léo o General Léo que ele era um ele queria vencer a guerra para o Jetsal Jetsal gestal não sei eu acho que sempre falei Jetsal acho que o Sian será que eu falo errado é eu vou continuar falando Jetsal que nem você fala Traiga tá bom exatamente tamo junto é o ele queria vencer a guerra para o Jetsal e tudo mais porém ele ainda tinha seus princípios o Léo então assim sim então assim você teve o contraste total que o Kafka não tinha princípios nenhum entendeu ele era ruim por ele ser ruim não acabou sabe não tinha um porquê sabe ele era meio ele é meio coringa sabe tipo ele se sente bem fazendo mal cara exatamente entendeu e é isso que eu acho legal nele como vilão porque você você acaba gostando dele por ele ser vilão e ao mesmo tempo odiando ele por ser vilão né porque ele era muito filha da mãe e eu acho assim também em questão de Final Fantasy 6 a história dele era muito legal porque nós temos aí o esquema de perdas né então nós temos ali o Loki que perdeu a namorada ou esposa a Celes que depois perde o pai a Terra que depois que acontece não é pai dela o Cid não é pai dela é o ah não é o pai dela é o pai que cuida dela é verdade isso e depois que quando o mundo tá todo lascado tal envolve muito aquele negócio de gravidez na adolescência que a Terra acaba encontrando aqueles adolescentes lá dentro isso entendeu é uma coisa que você não via isso em jogos nenhum na época né era uma história já um pouco mais adulta mesmo tinha muita história tinha muita história dentro da história é muitas pequenas histórias ali sim e tem uma cena que é uma das mais memoráveis também dos RPGs dos 16-bits que até depois eles fizeram em outros também uma cena tão grande que foi a cena da ópera né cara aquela cena ali ela é sensacional você participa de uma ópera você tem que estudar uma parte lá de um trecho da música e você tem que seguir aquilo ali na ópera né porque a Celes ela acaba se passando por uma personagem da ópera em cima da hora assim porque ela é bem parecida né com a personagem a Maria a Maria exatamente e aí rola aquela cena da ópera que é é fora de série mesmo o jogo a história dele assim é perfeita não tenho assim não tem nenhum ponto que eu fale isso aqui eu não gostei sabe zerei ele várias vezes eu lembro que eu estudei tava estudando espanhol zerei em espanhol porque tinha a ruim com IPS né traduzido zerei em espanhol zerei em inglês zerei em português zerei em japonês que eu tinha a fita original em japonês né do super nintendo cara é um jogo que é tá no coração mesmo isso daí e só pra eu dar um adendo aqui antes de passar pro próximo aqui bem rapidinho só pra você ver a genialidade do do poematos aquela parte que a Celes vai cantar na ópera os sons que que saem ali do da ópera dela cantando é prática você praticamente consegue escutar uma voz cantando aquilo dali cara sabe sim o que é eu cantava junto com a com a legenda cara também eu cantava junto com a legenda é e a ópera uma coisa ou outra não se encaixava mas eu fazia encaixar e a ópera ela existe né a ópera que foi feita no final fantasy no final fantasy 6 ela existe a Maria de Maria de Meso Catarene ela existe eu não sabia não sabia disso eu não sei se ela foi lá e existiu depois do jogo mas ela existe eu já vi é orquestra mesmo tocando ela entendeu que legal a Maria de Meso Catarene o nome da da ópera vou procurar depois o seu segundo vamos lá tá chegando o meu segundo é e concluiu os tambores Chrono Trigger ai chegou porque o Chrono Trigger tá em segundo lugar e não em primeiro porque assim o Chrono Trigger ele ele é incrível assim em muitos aspectos ele inventou o New Game Plus coisa que não existia na época verdade só que não é o New Game Plus qualquer era o New Game Plus New Game Plus com vários finais e objetivos diferentes que você podia zerar o jogo e ver acho que eram na época 12 finais na época do Super NES 13 finais agora com a versão do DS e os personagens eles são muito incríveis cara porque tem muitas cenas e momentos que você se emociona muito tem momentos muito tops entre personagens mano o negócio da mãe da Luca ser cadeirante pra quem não jogou né assim eu vou tentar não falar muito detalhes dessas coisas mas o Chrono Trigger ele tem além de ter esse negócio da viagem do tempo que a gente já comentou aqui que é muito legal os personagens eles tem as suas próprias histórias e as histórias são muito incríveis são histórias por exemplo lá você coloca você coloca vários temas por exemplo um robô que é uma inteligência artificial que pensa e que sente ele tem que ser considerado o que? uma vida entendeu? ou é somente uma máquina entendeu? são questionamentos que o Chrono Trigger te coloca entendeu? ele coloca em cada personagem você tem questionamentos filosóficos muito importantes da sua própria existência de quem você é e qual é o seu lugar no mundo entendeu? tanto é que eles chegam num momento tem um momento no jogo que eles que pra mim é o momento mais mais emblemático do Chrono Trigger que é o momento da fogueira nesse momento você vai ver várias artes na internet porque nesse momento da fogueira além de ter essa parte da Luca dela voltar no passado ela tem um portal de uma história dela só dela que ela vai salvar a mãe dela de virar de ficar cadeirante né? você pode salvar ou não pode acontecer de você não conseguir salvar não importa as duas vão te dar o mesmo sentimento entendeu? porque você é aquele sentimento de incapacidade do 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 ser humano sabe? que as coisas ruins acontecem e você não pode fazer nada pra mudar entendeu? e eles questionam por que que eles estão viajando naquele momento da fogueira eles questionam por que o que que tá fazendo por que que eles estão viajando no tempo né? qual o objetivo da vida deles né? eles estão conhecendo muitas coisas e aí vem essa cena da Luca esse jogo tem muitos momentos muitos momentos épicos que você se arrepia só de só de pensar nesses momentos eu acho que só jogando cara só jogando e entendendo né? tem que prestar atenção nos diálogos e tudo mais tudo bem que é um jogo já de sei lá 91 não sei quanto que é desse jogo é bem antigo mas ele acaba sendo ele acaba sendo é tão tão bom que ele acaba sendo atual tem muito jogo atual que não consegue fazer o que eles conseguiram fazer naquela época tanto é que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo uma análise e falam assim ah é um jogo ok normal só que poxa as pessoas não estão considerando o tempo a época que ele foi criado quando o ele é lá de trás e hoje em dia é muito fácil você pegar um jogo de videogame que questiona um monte de coisa que coloca um monte de coisas um monte de situações é cara a gente tem a gente tem o momento da 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 vingança do frog né contra o magos né que você pode simplesmente falar cara me vingar dele não vai me trazer nada de bom entendeu e e o frog ele se você fizer isso você vai zerar o jogo com o frog sendo um sapo entendeu o glen né no caso sendo um sapo entendeu ele aceita não vai mudar nada mudaria ele mas vai mudar a morte do amigo entendeu do sirius ou cyrus sei lá não vai mudar então assim mataram o magos ou não e você colocando o magos na sua par e você acaba percebendo que o magos ainda tem o plot dele porque o magos ele é o janus aquela criancinha irmã da 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 escala cara é e você vê que ele também é uma vítima de tudo que aconteceu então assim quando o vilão você vê que ele se torna uma que ele é um vilão porque ele se tornou uma vítima e ficou cego pela sua vingança e aí se vingar do magos acaba se tornando te tornando igual a ele entendeu cara esse jogo ele abre tantos tantos questionamentos e tantos momentos assim épicos se você prestar atenção no jogo cara o jogo é muito lindo cara crono trigger tá no meu top 2 mas ele merecia o meu top 1 mas ele mas eu acabei colocando ele no top 2 ele é de 95 95 falei 91 é ele eles já estavam masterizando ali já a plataforma já tinha masterizado o super nintendo e realmente eles utilizaram tudo que tinha no crono trigger é questão de questão de gráficos e tudo mais eu nem tenho o que falar eu não citei essas coisas até porque a gente já falou sobre os gráficos do jogo e tudo mais e o que eu geralmente eu foco no rpg é a sua narrativa a história dele e como ele te leva pra essa história e crono trigger ele faz você você entra primeiro num portal sem querer porque sua amiga entrou viajou no tempo e você tem que ir atrás dela tem que salvar ela vai testar um experimento dela isso e aí você acaba isso e aí você acaba indo atrás dessa amiga e você vê que ela foi pro passado 600 AD e aí você vai lá salva ela e quando você quando você volta quando você tenta fugir de lá você tá fugindo de lá você acha um outro portal e você acaba caindo no futuro e você vê que o futuro não existe futuro o futuro tá destruído por que tá todo mundo assim por que o mundo está assim né e aí eles chegam com a verdade existe uma criatura destruidora de mundos dormindo dentro do planeta sugando toda a energia pra chegar um dia e acabar destruindo tudo entendeu e aí é esse momento caramba a gente que sabe disso e tem esse poder de viajar no tempo a gente tem que procurar de alguma maneira salvar isso isso porque você não ia falar muito do jogo esse é o comecinho né esse é o comecinho do jogo é aquele momento que você chega assim caramba esse jogo é top demais porque esse momento também que eles falam da decisão de poxa a gente tem que fazer alguma coisa a gente vai fazer ou não vai fazer né porque a gente podia voltar pra cara eles poderiam voltar pra mil pra mil descer eles poderiam voltar pra lá e simplesmente viver o resto da vida deles felizes brincando vivendo crescendo trabalhando tendo filhos fazendo tudo aquilo que eles quiserem e não ia chegar nunca em 2300 que era no ano de 1999 aqui naquela época que a gente falava que o mundo ia acabar no ano 2000 né então tinha esse negócio também que eles usaram no no ano de 1999 o Larvas acorda e destrói o mundo entendeu então assim nunca era mil anos na frente plane-se mil anos na frente eu poderia voltar pra minha vida e viver ela de boas entendeu mas aí tem aquele momento altruísta tipo isso cara eleva pra caramba o espírito é muito bom cara Chrono Trigger é um jogo que precisa ser jogado cara é você tem sete eras mano no Chrono Trigger coisas que você faz no passado afetam o que vai acontecer no futuro é por isso que você tem essa quantidade aí de 12 finais né de acordo com o momento que você for lá enfrentar o Larvas né você faz um final diferente sim se você tomou uma decisão diferente é outro final cara realmente até porque quando você enfrenta o Larvas né se você enfrentar o Larvas por exemplo antes dele destruir na era pré-histórica por exemplo os dinossauros os dinossauros dominavam a terra naquela época existia uma civilização e os humanos eram tipo os tribais os humanos eles viviam subjugados pelos dinossauros os dinossauros eram criaturas bem mais evoluídas socialmente tinham castelos e tudo mais e se você destruiu Larvas neste período por exemplo quando você terminou o jogo todas as cenas do final do jogo é todo mundo dinossauro porque os dinossauros não foram destruídos e aí tipo o rei é dinossauro a princesa é dinossauro entendeu todo mundo é dinossauro o crono é dinossauro a mãe do crono é dinossauro é muito bom muito interessante porque esse jogo é fora de série mesmo qual que é o seu segundo mano Rick então meu segundo ele novamente é um jogo de RPG é o Star Ocean do Super Nintendo lindo demais mas não cheguei a zerar isso isso é muito top também foi um jogo que demorou anos para conseguir ser emulado porque ele utilizava o Mode 7 utilizava uma porrada de coisa que era difícil ele tinha um tamanho também o tamanho do cartucho era bem grande ele era um dos maiores cartuchos ele e o Tales of Sinfonia eram os maiores do Fantasia né Fantasia isso Sinfonia Sinfonia do do Game então eu gosto muito dele porque ele foi um dos primeiros jogos assim como o Chrono Trigger foi um dos primeiros jogos a trazer esse negócio de viagem no tempo e a viagem no tempo ter consequências porque como o Siof tinha dito tinha filmes aí na época que tinha viagens no tempo só que não tinha consequência nenhuma né os caras não colocavam uma consequência o maluco só chegava no passado e mudava o passado e Chrono Trigger não ele trazia aquela mudança ó ele vai mudar ele vai tentar mudar tal coisa mas outra coisa vai acontecer no lugar daquilo e Star Ocean ele trouxe pelo que eu consigo ver assim foi o primeiro a trazer uma viagem entre mundos né porque ele você não ficava somente naquele planeta lógico que era tudo ali linear você tinha que seguir a história porque aí você conseguia viajar entre os planetas mas você não ficava somente como exemplo na Terra você viajava pro mundo de horror viajava pro mundo dos elfos entre aspas né entre outros planetas ele tinha uma história interessante porque era uma doença que tomou conta ali do mundo agora eu me lembro o nome do personagem principal lá esqueci o nome dele tinha uma doença lá um vírus que tomou conta se espalhando as pessoas infectadas elas viravam pedras ficavam petrificadas e aí duas pessoas que vieram da Federação Galáctica tal apareceram ali naquele mundo e começam meio que a ajudar os protagonistas a encontrar a cura e o jogo ele era muito dinâmico ele era um jogo de RPG por ação então não tinha não era por turnos então você partia pra cima dos inimigos dando pancada neles apertando lá um action RPG é um action RPG batendo os inimigos podia utilizar itens assim no meio da batalha assim totalmente na hora então a única parte que pausava é quando você queria escolher alguma estratégia diferente ou quando iria utilizar algum tipo de item mas a gameplay em si era um jogo de action RPG ficava batendo os inimigos saiu da batalha continua fazendo na exploração e o que me pegou muito no jogo não é nem por causa da história que era bem clichêzinha mas é a beleza do jogo em si a animação dos personagens eles possuem um certo tamanho na tela e eles possuem muitos sprites de animação sabe é uma coisa que pra mim levou o Super Nintendo ao limite porque o jogo já estava no momento que o Super Nintendo já estava no bico do corvo que a Nintendo já estava com o seu Nintendo 64 já no Japão e os caras ainda lançaram esse jogo meio que pra fechar a Enix ela resolveu lançar esse jogo e falou acabou vamos lançar esse daqui fechou a fábrica do Super Nintendo pra fazer jogo de RPG e ele é lindíssimo é um jogo que me marcou muito pela beleza pela arte musical dele pela grandiosidade é um jogo muito grande eu demorei quase umas 110 horas pra terminar ele tudo isso eu lembro que eu joguei esse jogo a versão First Departure do PSP eu tô jogando ela que era incrível essa versão eu lembro que eu zerei rapidinho ela de repente eu tô com a lembrança errada mas eu não sei se esse jogo tem mais de um final também pode ser que eu tenha feito um final que não é muito legal até porque o jogo ele te dá a entender que a história continua quando você finaliza e aí você e aí eu não sei se isso estaria no próprio jogo porque no 2 eu não vi nada disso no 2 ele já vem no Playstation 1 o Star Ocean 2 mas eu joguei esses dois jogos porque esse jogo do NES ele foi feito uma versão com os gráficos do 2 foi tipo um remake os gráficos do 2 jogabilidade do 2 só que no 1 eu não sei se eles mudaram alguma coisa no jogo mas eu achei muito bom o jogo muito bom mas eu joguei do PSP então eu não sei se é tanto parâmetro assim eu não cheguei a zerar esse jogo o Star Ocean mas uma coisa que me impressionou muito no Star Ocean foi justamente tanto ele quanto o Fantasia que na abertura ele tem aberturas faladas e no Super Nintendo isso na época era uma coisa que dava aquele boom na mente fala uma história eles falando a história do jogo impressionante mesmo Super Nintendo o gráfico dele era fora de série ele é muito bonito mesmo sem contar que nas batalhas também rola vozes os personagens eles ficam soltam magia e isso não tinha na época em jogo de RPG não tinha eu estava vendo aqui que no caso é o Virtual Reality Sound System que era uma tecnologia que eles utilizavam no Tales of Fantasy e nele também é por isso que os dois foram difíceis de emular por um bom tempo era difícil exatamente ele foi feito pela Enix a rival na época era a rival da Squaresoft na época eles fizeram a fusão depois trouxeram várias outras maravilhas para a gente o cartucho tinha 48 megabytes era grande para caramba era enorme nossa 48 48 mega caraca se eu não me engano o Donkey Kong acho que tinha 32 um negócio assim mas era megabits não era o Donkey Kong cabia acho que em dois skets sim tinha que ser dois em um só não cabia zipado em dois skets cabia exatamente é isso é um jogão então a gente chegou no momento das menções honrosas agora a gente iria falar no nosso primeiro colocado mas eu vou falar que as minhas menções honrosas vamos conversar um pouquinho sobre minhas menções honrosas então minha primeira menção honrosa é um que já foi falado no caso que é o Super Mario World que é um jogo que dispensa comentários uma plataforma se você falou em Super Nintendo você tem que lembrar de Super Mario World porque ele está atrelado ao nome ali praticamente e cara é um jogo muito bom me divertiu horrores também porque quando eu peguei o Super Nintendo peguei com o Mario World que todo mundo pegava que tinha o Mario World junto comprei de uma pessoa que na época acho que só jogou Super Mario World mas não queria jogar mais videogames por causa de outras prioridades da vida e acabou me vendendo Super Nintendo com o Mario World então eu joguei bastante ele por causa disso falo todos os meus? pode falar na sequência todos eles tá depois falo o primeiro isso o meu segundo não, não, não vamos falar só só as menções honrosas tudo bem tudo bem pode falar o primeiro vai na sequência beleza minha segunda menção honrosa é um jogo específico da série Bomberman Bomberman é um jogo divertido para um caramba de jogar multiplayer joguei demais com meus amigos mas o que eu mais joguei foi o que eu tinha Super Bomberman é Super Bomberman exatamente eu fui Super Bomberman 4 Super Bomberman 4 que eu joguei demais esse jogo sempre tinha aquela briga lá que o pessoal falava não, 5 é melhor eu falava não, 4 é melhor não, 5 é melhor é aquele que tinha tipo montarias e tudo mais isso muito bom exatamente nas batalhas cada personagem tinha uns poderes sabe tinha o que você conseguia pegar o personagem e sair explodindo até o outro lado da tela tinha o que ele dava um girinho e soltava um canhão assim até o outro lado da tela sabe os personagens tinham os poderes também era muito divertido para jogar joguei muito no multiplayer ele, joguei mais do que o 5 5 é um ótimo jogo também aliás, todos os Bomberman são muito bons são muito bons mesmo mas o que eu vou colocar aqui como menção honrosa é o Bomberman 4 que eu joguei bastante minha terceira menção honrosa seria um jogo de corrida queridíssimo Super Mario Kart que não saiu aqui no nosso top 6 mas eu queria com certeza mencionar ele aqui que é um jogo que é muito divertido divertido demais também mais um que a gente jogava muito multiplayer evolucionou também evolucionou esse utilizava bastante ele tinha o chip DSP tinha que ter o chip DSP do Super Nintendo e usava muito o Mod 7 a pista era em Mod 7 a sensação de velocidade era muito boa o meu quarto e último menção honrosa é o Tenage Mutante Ninja Turtles Turtles in Time que é o Tenage Mutante Ninja Turtles 4 esse jogo é muito bom trilha sonora maravilhosa gameplay fora de série você tem uma versão que foi lançada junto com ele no caso pro Mega Drive que tem um é bem diferente mas tem muita coisa igual também que é um ótimo jogo mas esse do Super Nintendo é fora de série o jogo também tem uma história bem interessante mesmo por ser um beatin' up ele tem uma história bem bacana de viagem no tempo também por incrível que pareça né e dimensões ali e tal e é um jogão cara recomendo demais até hoje aí é válido o gameplay então agora eu vou falar o meu favoritão né três trombetas meu jogo favorito da plataforma de 16 bits da Nintendo é o Super Metroid cara eu já tinha falado isso em outras lives que eu fiz aí do Super Metroid né recentemente eu fiz uma live ali também tenho treinado pra poder zerar ele num tempo bom ali pra poder postar no YouTube mas eu amo demais esse jogo sabe demais é um jogo que graficamente falando a gente já falou isso várias vezes aqui nesse episódio né mas ele tá muito à frente do seu tempo não só em gráfico mas em jogabilidade em questão de exploração em questão de boss design é cada ambiente que você vai no Super Metroid você tem uma música que é temática pra ele né você tem um chefe que a história dele é bem interessante é uma história mesmo que seja uma história simples ela é uma história muito bem desenrolada no jogo né o principal assim que eu acho é o planeta né que aí se passa o Super Metroid ele tem as suas áreas e cada área ela tem uma identidade muito boa você vai pra área de lava você vê aquela música que é característica né você vai pra de água da mesma forma que a gente comentou do Donkey Kong tem aquela aquela música um pouco mais lenta e tal mas cara ela combina muito com o cenário jogabilidade é fora de série assim eu gosto bastante de assistir hoje em dia speedrunners né não sei fazer nem tento fazer mas eu gosto muito de assistir e é um dos speedrunners que eu mais me entretenho assim eu sigo bastante aí pra ver quem tá em primeiro e eu fico impressionado com o que eles conseguem fazer nesse jogo esse jogo ele tem uma velocidade assim que os caras conseguem deixar de tá fazendo speedrun que pra mim é sei lá seria uma velocidade alcançada no Dreamcast sabe porque realmente é absurdo o Super Metroid ele é um jogo na nossa queridíssima Samus né Samus Aran e cara é muito bom o jogo eu fico até sem palavras aqui do que falar o gráfico dele não não tenho o que dizer som dele pra mim é atmosférico demais assim né em cada área você a atmosfera é perfeita os power ups que você pega são muito bons né você tem aquela ideia de progressão eu peguei pô cheguei num lugar tem uma barreira aqui tem um símbolo aqui eu não sei o que que é isso aí você pega uma bomba que tem aquele símbolo você fala pô posso voltar lá pra poder descobrir esse lugar e tal é um pouco parecido assim essa ideia com o que eu falei aqui do Zelda Link to the Past mas eu acho que o Super Metroid ele masterizou isso aí pra mim com certeza né foi foi Zelda e Castlevania que giraram esse esse não que eles inventaram Metroid e Castlevania né é Metroid e Castlevania não que eles inventaram esse estilo né essas coisas já existiam de você pegar uma chave abrir em outro lugar etc e continuar a explorar o mapa e passar pelo mapa várias vezes isso já existia mas quem firmou esse estilo masterizou né foram essas duas esses dois jogos né então o Metroid o Metroidvania vai ser pra sempre falado né pro todo o resto da vida você vai lá acho que lá no Xbox você tem lá um ícone lá de indexação Metroidvanias entendeu tipo é esse gênero ele foi exatamente inventado falando do Super Metroid e do Castlevania Symphony of the Night que são os dois jogos aí que são aclamados nas séries foi o que ficaram olha isso é um estilo isso é um estilo de game fincou entendeu é um exemplo de qualidade eu diria né o Super Metroid é impressionante o interessante dele pelo menos assim da minha visão de Super Metroid é que ele é um jogo como você mesmo disse com uma temática um pouco mais sombria né ele é um jogo mais sério e ele foge completamente ali da temática dos jogos que a própria Nintendo fazia né que eram jogos coloridos jogos alegres o personagem principal tá lá com um sorriso estampado na cara mesmo ele tendo que salvar a princesa o próprio vilão é bem caricato e Metroid não Metroid é um jogo mais sério ele puxa já pra um pra um tema assim já de extinção de uma raça né ficção científica né é entendeu então piratas espaciais que que roubam as coisas que acabam invadindo planetas né acabando com uma civilização roubando as coisas o próprio Ripley mesmo que aparece lá ele é um baita de um vilão pra cima da da Samus né se você notar existem muitas referências na série Metroid de do Alien né Alien completamente eles eles se inspiram naquele clima no clima até o fato da 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 Samus né pegar os poderes lá isso mais pra frente né dos Aliens lá e virar um um outro um outro tipo de criatura não humana né é isso isso faz se pensar muito mesmo no no Alien na série Alien né é ela ganha poderes no caso né ela fica com um tiro lá muito forte mesmo das criaturas e uma coisa também outra curiosidade é que o desenvolvedor que fez o Super Metroid que eu também não sou muito bom com nomes mas o o cara que fez o desenvolvimento do Super Metroid ele levava o jogo pra casa não podia fazer isso mas ele levava o jogo pra trabalhar em casa de tão sabe tão dedicado ao trabalho que ele era então ele era tão dedicado ele trabalhava na Nintendo depois ele dava um jeito de levar pra casa dele pra poder fazer alguns ajustes e quem ajudou ele a fazer os ajustes foi a família dele a família dele ajudava ele a fazer os ajustes a esposa ajudou ele a fazer um ajuste aqui um ajuste ali o nome da Samus Aran ela é baseada no nosso querido Pelé não tão querido pra alguns mas vem do Pelé que no caso é Edson Arantes Samus Aran Samus Aran Aran de Arantes mesmo vem do Pelé mesmo porque os japoneses eles eram bastante fãs do Pelé assim que foram de futebol por isso que ela é mulher e loira é a Xuxa é a Xuxa caída no colo do Pelé e é uma mulher que enganou todo mundo na época porque quem jogava Super Metroid não imaginava que ela era uma mulher aí você ia lá fazia o melhor final ou se você fizesse até um final com menos porcentagem ela tirava só o capacete e você via que era uma personagem uma mulher dentro da armadura enganava bastante enganava enganou bastante gente na época e ele foi sim ele foi sim baseado não é só o que parece ele teve muita referência do do Alien mesmo Alien o oitavo passageiro exatamente teve muita coisa que teve referência do Alien o Metroid foi uma Super Metroid foi uma delas é excepcional bem vou vou falar os meus então vai lá os meus deixa até os meus as minhas menções honrosas eu vou começar a minha menção honrosa aqui com de trás pra frente né Final Fight Final Fight é um jogo de fliperama o Beat'n'Up que a gente é outro também que a gente só jogava nos fliperamas e aí quando saiu no Super NES né eu não coloquei ele no top ele entraria fácil no meu top é eu não coloquei no meu top porque a versão de Super NES ela ela veio igualzinha de fliperama porém não dava pra jogar de dois é então assim ele perdeu perdeu muito do do gameplay por causa disso mas o jogo tá incrível tá nossa eu não vejo muitas diferenças diferente do City Fighter né que a gente mencionou é o City Fighter a gente via que era diferente do fliperama graficamente mas era mesmo assim era bom entendeu perdia um pouquinho só o Final Fight não via perder nada mas ele perdeu o multiplayer né ou então ele acabou caindo pras menções honrosas né o meu minha outra menção honrosa né é Mortal Kombat também já foi falado citado aqui é pelo fato do jogo também ter trazido um jogo de fliperama que era graficamente muito superior em questão de captura de movimentos né se tinha os é que nem o Donkey Kong né que era que o Donkey Kong você é é rendenizava algo e jogava no videogame no Mortal Kombat você filmava alguém e colocava no videogame né e isso isso pra poder dar aquele negócio de que é uma pessoa de verdade você precisava de mais resolução mais isso e isso foi um choque né pra mim também ver esse esse jogo no no videogame ele também caiu pra menções honrosas obviamente pelo pelo que o próprio Rick falou esse jogo ele não tinha sangue as pessoas vomitavam o sangue era amarelo branco nem lembro o que era o negócio era amarelo e e e e os fatalities eram todos mudados né os fatalities eram não tinha não tinha nenhuma morte de fato ali é o meu terceiro lugar também já foi falado que é o Top Gear né as músicas do Top Gear é muito boa essa esse aí é é entrou aí nas menções honrosas mas ele também merecia estar numa posição lá pra cima mas é que teve que tinha que escolher né e também o meu quarto me sou honrosa que caramba que até fiz coraçãozinho pro Punk não é a terceira não não agora é o quarto agora é o quarto você falou o Final Fight Mortal Kombat Top Gear e agora o meu quarto que é o Chinese Mutant Ninja Turtles Turtles in Time sim ele eu sempre fui muito fã de Tataruga Ninja eu lembro que eu eu voltava da escola louco pra assistir Tataruga Ninja e e ter isso nos videogames desde o Nintendinho era um negócio muito da hora sabe era algo surreal e agora o meu primeiro lugar o meu primeiro lugar que é Final Fantasy 6 acho que já tava meio óbvio pra algumas pessoas aí né é pois é o Final Fantasy 6 ele tinha ele é um jogo incrível questão de de mecânicas de batalhas né tipo batalha de tudo mas cada personagem tinha seus golpes especiais né tinha seu menu especial e você podia combar eles de formas diferentes por exemplo o Sabin ele tinha lá os combos dele que você dava o Hadouken ele dava o Hadouken mesmo era muito louco cara você tinha a Helm que tinha o sketch que ela pegava e ela desenhava o monstro era tipo era tipo qual o nome dele o carinha do Naruto lá o carinha que desenha ela desenhava o monstro e dava o ataque do monstro entendeu cada herói ele tinha seus poderes né então você tinha muitas mecânicas e combinações tinha combinações que fazia você ficar muito monstro na batalha e matar tudo muito rápido e tinha combinações que você se você fizesse errado a combinação você ia sentir muito mais dificuldade no jogo né tanto também com as próprias acessórios você tinha dois acessórios que tinham vários variados poderes né isso só falando de mecânicas de batalha né mas o principal pra mim de Final Fantasy VI sempre e sempre será o enredo né o o jogo cara é primeiro começa com um personagem que não entende porque tá sendo caçado que na verdade ela é metade metade humana metade de uma outra raça que todo mundo tem medo então você aí já tem um plot inicial de que de racismo e você vê toda hora tipo comentários é comentários do tipo ah porque você é diferente ah porque você é tal coisa ah porque você tem poderes tudo bem é é aquele racismo que o pessoal fala que é o racismo do bem né tipo racismo japonês né tá ligado você ah o japonês é tudo cabeça é tudo tudo crânio tá ligado porque ela tinha magia né mas não deixava de ser né não deixava de ser é um um enredo em que ela era diferenciada das pessoas ela acabava não se achando em nenhum lugar no mundo porque ela não era nem humana e nem esper né e ela era escravizada e ela era escravizada os espers eles a ideia dos espers é que os humanos queriam os espers pra escravizar pra guerra eles tinham poderes mágicos então eu queria é quase a mesma coisa que os negros que eles eram muito mais fortes né que os brancos europeus e eles queriam escravizar os o o a África pra poder pra trabalho braçal entendeu então assim é você tem muitos plotes ali né de guerra de cada personagem tem seu universo por exemplo a Celes a Celes é um general que era do lado do vilão cara é então assim cada personagem ali você tem um universo muito grande dentro daquela história né a gente falou de momentos aqui do Sian o Sian ele tinha lá a família dele ele era tipo o reino dele era um reino tipo meio Japão feudal onde que ele tinha o rei o rei e ele era o samurai do rei e ele protegia o rei então o rei ter morrido ele ficou desonrado entendeu a família dele toda morreu todo mundo todos os amigos deles morreram então assim cada personagem tinha o seu plot o seu jeito de ser e isso tudo eles interagiam entre si entendeu então assim por exemplo o personagem que era mais despojado conversando com o personagem que era tudo certinho como Sian entendeu por exemplo o Edgar ele é um personagem totalmente galanteador ele chegou a quase dar em cima da Helmy que é uma menina de 10 anos ele chega e olha assim é quem sabe como você tiver um pouquinho mais de idade ele galanteia com ela mas se toca aquela só tem 10 anos né como você tiver mais um pouquinho mais de idade a gente conversa de novo então assim cada personagem ele tinha o seu jeito de ser e você tinha no próprio que a gente falou da Opera House você tinha o Setzer que era um personagem ele era um personagem que ele era ele era um apostador e ele gostava de fazer apostas ele gostava de provocar então ele chegou ele fez um ele fez uma provocação que ele ia raptar a Maria ele era apaixonado pela Maria eu nem sei se ele realmente era apaixonado pela Maria mas deu a entender que ele era apaixonado mas ele não era apaixonado eu não sei direito ainda ficou meio obscuro isso mas ele ia raptar a Maria e eu entendo que isso na verdade era uma aposta não era nem não era questão de paixão nenhuma e aí a série se passa pela Maria na Opera House e ela é raptada no lugar porque eles queriam na verdade contatar ele conversar com ele para propor um negócio com ele para eles irem lá para o reino do 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 Jeit Sal Jeit Sal tá bom tá bom é é e aí eles também fazem uma aposta com ele entendeu ele aceita ele aceita na hora é então assim cada personagem ele tem ele tem o seu pequeno universo o Loki para mim é o personagem mais apaixonante eu gosto muito do Loki ele é o meu favorito do Final Fantasy 6 né tem até o Adriano né o Adriano que o Pancada conhece aí das lives dele aí o Adriano também o personagem favorito dele também é o Loki Muita gente acho que vai gostar muito do Loki Chip o Loki a Celes Forever né Loki Celes Forever é e assim o jogo é incrível cara o jogo é incrível o como a gente já falou o Kefka destrói o mundo e aí você pensa que você finalizou o jogo e não finalizou destrói o mundo e aí você começa o jogo praticamente do zero com um personagem só o jogo tem 14 personagens com um personagem só e aí tentar chegar de novo e entender tudo o que aconteceu durante esse um ano que a Celes que você quando o mundo reseta o mundo é destruído você volta a jogar com o novo na pele da Celes outro personagem não tem personagem protagonista nesse jogo cada hora muda o personagem e isso eu acho que é o grande incrível de Final Fantasy Final Fantasy 6 não tem protagonista você tem a Terra que é quase uma protagonista por ela estar em quase em muitos plots que tem na história mas você tem muitos outros personagens ali que protagonizam em muitos momentos então você acaba não tendo bem um protagonista nesse reset do mundo a Celes ela toma esse protagonismo inicial de achar os personagens e etc e aí você volta quase que começando do zero o jogo de encontrar as pessoas ver o que aconteceu nesse um ano que você ficou preso numa ilha sem saber o que aconteceu com seus amigos e tudo mais cara esse jogo é muito incrível cara esse jogo é muito incrível é tão incrível que quando eu zerei ele pela primeira vez eu sentei e falei assim cara acabou acabou e eu não tenho mais o que fazer no jogo porque eu já fiz tudo no jogo e era só tipo pegar e upar eu não ia ter mais nenhuma história sabe quando você pega um bom livro e você finaliza o livro né e você vê assim caramba eu queria eu queria uma continuação dessa história eu queria ver esse personagem mais eu queria mais ver desse universo e era exatamente esse meu sentimento quando terminou o Final Fantasy 6 né um sentimento que eu ainda só tinha experimentado isso em livros e o Final Fantasy 6 foi o primeiro jogo que me fez me sentir dessa forma então ele e como ele é um RPG né encaixa perfeitamente nesse sentimento nesse por isso que ele tá no meu top 1 e é isso desculpa gente fico emocionado até porque vocês vão falar o Final Fantasy 6 eu vou falar a noite inteira entendo perfeitamente cara esse jogo aí como a gente já falou de os jogos aí é aquele é aquele jogo que você termina lágrimas caem e você pensa como eu estou feliz de viver esse momento o final dele é lindo cara a interação entre os personagens os personagens que você você aprende a amar né sim não tem como não cara é muito bom mesmo sim sim o final é bem é bem bem tocante mesmo porque teoricamente eu não vou contar o final né mas teoricamente teria que envolver um sacrifício né e esse personagem assume que ele tem que fazer esse sacrifício é e é é muito é bem emocionante mesmo o final o final bem top mesmo e graficamente falando esse final né a luta a batalha final do Kefka aquelas três fases aquela uma obra de arte né cada pedaço do subido do Kefka e quando chega naquele final aquele céu cheio de raios do céu assim de luz e o Kefka aquela forma angelical dele acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso né o o o o o o last boss ter essa aparência angelical né que depois aí veio o o o o o o graficamente é uma é uma cópia do Kefka do Kefka totalmente é na versão final dele é e o Kefka daquele jeito e quando você mata o Kefka e ele começa a se desmoronar né e você vê cara aquilo pra época hoje em dia deve ser a coisa mais besta do mundo mas pra época aquele negócio dele caramba ele tá se desmanchando na minha frente né cara era muito bom era muito bom é graficamente é cara quando você passa na grama passa no escuro o personagem fica mais escuro também as coisinhas tem vários pequenos detalhes é um primor que foi feito esse jogo né e engraçado que quando eu vi pela primeira vez eu meio que torci o nariz porque mano olha só né poxa um jogo de Super NES tem um monte de gráficos incríveis porque que esses personagens com formato SHIB né cara porque que eles fizeram isso né mas isso é uma característica dos RPGs né então não dá pra julgar dessa forma uma coisa que eu quero comentar sobre Final Fantasy VI rapidinho é é o caso de cada personagem você ter que nem você falou da Helmy né que ela desenha cada personagem tem o seu tipo de batalha né todos eles tem magias né que você vai adquirindo no decorrer mas cada personagem tem o seu tipo de batalha né que o o o o Sabin né que é um dos meus personagens favoritos ele tem o suplex ele tem as tech arts né que são habilidades que ele aprendeu marcialmente lá e você tem que fazer um comando pra poder ativar as batalhas com o irmão dele o Edgar você tem os tools né as ferramentas que ele usa ferramentas que o pessoal do castelo de Figaro é cria pra ele né o não 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 é ele mesmo que cria ele é o inventor ele que é o inventor ele que inventou o castelo ele que inventou o castelo que se move debaixo da areia ele é o inventor cara entendi é mas é eu imaginei que não era porque você compra ela algumas ferramentas lá do do povo dele né é que tava sendo vendido lá mas é ele que inventou tudo aquilo não que aquilo não possa ser reproduzido ele deve ele deve arquitetar e que deve construir metemô na massa deve ser os 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 soldadinhos dele mas ele é o inventor entendeu ele não é um entendi esse é um o grande super poder dele é o Batman é o Batman do Final Fantasy ele é ele é o Batman então cada personagem tem né a sua característica de batalha né o Saiyan lá ele tem o sword tech né porque ele como é um cavaleiro ele tem que ser técnicas de espada né aí você tem vários níveis de técnicas de espada dele né que ele solta poderes diferentes cara muito muito esse jogo é completasso mesmo é uma obra de arte tem personagens que você nem controla como por exemplo o Maru né você não você não dá comandos pra ele porque ele é um Sasquatch né cara ele 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 não ele não ele não te obedece ele faz o que ele bem entender e aí você vai lá o segundo que você pode fazer é dar alguns acessórios pra ele pra ele ganhar mais poderes e aí ele além de fazer as porradas imensas que ele já tava que ele dava mano ele é muito ogro cara ele os comandos dele é tipo pegar o amigo e tacar em cima do em cima do do inimigo é ele é muito louco cara e o e o o Gal o o Gal ele você manda ele você manda ele aprender as técnicas dos monstros né e ele e ele volta ele volta com a técnica aprendida né então ele ele se comporta como um monstro ele é um uma criatura que foi criada que foi ele é um Tarzan é um Tarzan da vida é tipo Tarzan mas eu acho que tem alguma lenda japonesa de uma criança jogada fora e que é criada por pelos pelos monstros da floresta né porque isso você vê em várias outras séries né é vários outros desenhos né a criança criada por lobos você vê isso em você vê isso em muitos muitos contos japoneses né é e ele é mais ou menos isso ele não ele não se comporta como um humano normal ele se comporta como um bicho entendeu e no final das contas você tem a história dele você acaba descobrindo que ele foi jogando o pai dele era um cara mesquinho o filho era um filho meio esquisito e ele joga um filho para os bichos comer só que os bichos criam ele entendeu é e aí quando ele vai ele tem uma cena até que você encontra o pai dele e aí vocês fazem um maior trabalho de transformar o Gal num 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 cara decente né num cara bem vestido e tudo mais e aí ele vai lá encontrar o pai dele vai falar com o pai dele né depois de anos né aí o pai dele mesmo assim não reconhece ele entendeu esse jogo é cheio de momentos tristes desse tipo né é muito é é bem é bem bem louco cara esse jogo é muito legal cara então é isso que eu estou falando cada personagem são 14 personagens e cada personagem eles protagonizam em algum momento tem personagens que protagonizam menos tem personagens que protagonizam mais né que tem vários é plots né o Loki por exemplo é um que está em muitos plots acho até que ele está em mais plots que a Terra eu falo que a Terra é a principal porque você começa com ela eu não tenho tanta certeza assim porque o Loki ele protagoniza muitos plots junto com a Celes é junto com cara tem muitas coisas cara tem a Cave a Cave da Fênix que é tipo uma dungeon só pra ele então é vários momentos por exemplo quando a cidade está toda trancada você tem que entrar na cidade lá ele é o cara que você vai usar na pare pra poder desbloquear porque ele é o ladrão ele é o chief do time ele vai lá vai arrombar as portas então assim tem cara tem muitos personagens e esse jogo é muito bom detalhe além desses personagens que você pode selecionar nas suas pares tem personagens que entram que entram emprestados né tem personagens que eles entram e depois saem esqueci o nome dele o líder da rebelião esqueci o nome dele agora tem o Léo o Léo também chega a fazer parte da sua party e assim por diante domina o Cid naquele comecinho lá da segunda parte só pra fazer pouquíssimas coisas é eu não lembro dessa parte direito mas pegar o peixe pegar o peixe quem pega o peixe é a Célis ah é verdade o Cid tá doente na cama tô confundindo aí você pega os peixes pra entregar pra ele pra ele não morrer entendeu é isso Rick tá aí ainda? eu tô aqui opa fala pra gente a sua solicita aí mano então o as minhas menções honrosas eu vou aqui pro quarto né eu vou de Mega Man X2 o Mega Man X2 pra mim foi um jogo fenomenal ele colocou tudo que havia de bom no primeiro eles amplificaram no segundo o Mega Man X3 é legal no Super Nintendo mas pra mim o 2 foi que matou a pau tinha ali né lógico antes de você descobrir as coisas fica fácil depois que você descobre as coisas fica fácil mas antes de você descobrir as coisas era muito difícil os personagens os monstros eram difíceis tinha segredos ali que você podia pegar e se não me falha a memória nesse jogo que você solta o Hadouken ele mesmo pega a estrutura lá e pega a habilidade né pra soltar o Hadouken o Hadouken extremamente roubado no 1 no 1 você pega o Hadouken no 2 é o Shoryuken é no 2 é o Shoryuken é isso mesmo tá certo meu você pegava ali dava o Shoryuken no inimigo ali era era a dead cara sabe o cara deitava ali dormia na hora morreu não tem nem jeito era muito bom né então o Mega Man X2 pra mim assim foi um jogo que marcou pra caramba é o outro jogo que me marcou pra caramba também foi o Tartarugas Ninja Turtles in Time também que não tem como não falar dele né é um jogaço é marcou pra caramba mas também vocês já falaram dele também então não preciso comentar muito só falar que foi um jogo que marcou pra caramba o outro meu que marcou também foi o primeiro Breath of Fire também eu curti pra caramba esse jogo não esperava a Capcom fazer um jogo de RPG né eu tava acostumada a fazer jogo de ação jogo de luta quando eu vi um jogo de RPG da Capcom fiquei até besta foi na época que eu tava devorando tudo quanto era jogo de RPG e ele tem até uma historinha legalzinha né bem legal na verdade é bem legal né mostra ali a história do pequeno Ryu que sai da vila dele que os carinhas lá botam fogo lá na parada e no decorrer do jogo você vai descobrindo vai sabendo que ele vem de uma linhagem já muito antiga e tal e é um jogo bem legal bem bem estruturado né vindo da Capcom que não era uma empresa que fazia jogo de RPG o meu outro jogo que eu posso dizer aqui penúltimo foi War 2 Fighting 2 de Super Nintendo eu acho essa versão muito melhor do que a versão de Neo Geo porque a versão de Neo Geo é uma versão de filha da mãe mesmo você colocando no easy essa praga é difícil para o caramba sabe assim você perde muito tempo jogando aquela coisa você passa muito raiva parece Dark Souls você passa mais raiva do que se diverte e a versão de Super Nintendo não por mais que ela seja capada ela tem as suas as suas limitações ele é um jogo muito mais acessível né mais divertido de jogar porque ele te deixa jogar né você consegue jogar no easy jogar no normal jogar no nível de dificuldade mais alta e ele ele é é pareável com aquilo dali e já a versão de Neo Geo não você pode pegar qualquer versão de Neo Geo e você colocando no easy ele é muito difícil então a versão de Super Nintendo também me marcou muito e a minha primeira o meu primeiro colocado né é um jogo aí que eu aposto que tanto o Ciove quanto o Pancada jogaram na época ou já jogaram em algum momento da vida se divertiram demais aposto que foi o Sonic 4 do Super Nintendo que é um baita de um jogaço é um jogo maravilhoso o que? o que? o marião não é zoeira o meu também é Final Fantasy 6 como vocês já falaram do Final Fantasy 6 eu não tenho mais o que correr sobre ele porque realmente foi o jogo que me marcou pra caramba pelo enredo nem muito pelos seus gráficos porque ele é bonito mas ele eu acho que a história do jogo ele ofusca qualquer coisa a história de cada personagem cada um tem o seu plot que de alguma forma acaba se misturando com o plot do outro que acaba virando uma história que todos precisam ali se unir pra enfrentar um inimigo em comum então cada um tem as suas dificuldades cada um tem os seus objetivos olha o Loki tem essa farpa aqui que ele precisa corrigir ou que ele tá fugindo mas em algum momento ele vai ter que bater de frente com aquele problema que ele passou uns tempos atrás a Celes a Terra o Sabin e o Edgar que os dois não se gostam não se batem muito e tal não, eles se gostam pra caramba eles se amam eles se gostam muito, cara mas no começo cada um tá separado eles não se bicavam muito no começo não, não não é por não se bicar não tem um motivo específico foi a morte do pai foi a morte do pai é, e aí eles eles tiveram o Sabin ia ser o rei e aí ele falou que não queria e eles entraram num acordo totalmente amigável ah tá não, um vai pras montanhas né porque ele não sabia ele não queria ser o rei porque ele tinha que treinar é um vai pras montanhas e o outro fica no lugar pra ser o rei mas eles se gostam muito, cara demais, cara é, não é não é uma são é muito amor ali, cara cara, é é uma irmandade S2, mano é, um protege o outro porque por exemplo o que deveria ser o rei eu acho que era o Sabin os dois são gêmeos, né mas o Sabin eu acho que é o que saiu primeiro, né eu nunca entendi essas regras e eles até comentam porque o o Sabin chora, né e aí o Odigar ele fala assim o que foi isso era lágrimas e o Sabin não chorava, entendeu era a morte do pai, né o pai dele tava morrendo, né e ele não queria assumir aquilo lá então ele deixou pro irmão, entendeu então tipo o irmão tava cuidando do reino mas não tinha nada de 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 briga entre os dois, não, cara tanto é que quando eles vão atrás eles se encontram normal, entendeu sim então e é muito bom nesse quesito, né que cada um tem o seu próprio enredo cada um tem as coisas que precisa de enfrentar em algum momento do jogo ele vai ter que que bater nessa no seu passado, né ele vai ter que enfrentar o seu passado de alguma forma mas que eles acabam se juntando pra enfrentar um mal maior que é o Gestahl e depois a gente descobre que é o Kef então pra mim esse jogo ele marcou muito que de todos ali que eu tinha jogado de RPGs até então é como eu havia dito eles traziam aquela mesma velha história do garoto predestinado a enfrentar o mal maior e Final Fantasy 6 não ele é diferente por mais que Final Fantasy 4 ele traga uma história também bem interessante que é do Cavaleiro Negro que acaba se virando é é é esse é eu não quis falar dois não quis colocar dois jogos dois Final Fantasy na lista mas o a história do Cecil é incrível né concordo cada cada herói ali também cara o sacrifício daquelas duas crianças se petrificando pra poder segurar uma parede pra que eles consigam sair dali mano tem cenas assim demais né a própria da Hidja né se você lembra da Hidja que ele destrói é destrói a cidade da Hidja e ele é o vilão cara ele mata os pais da Hidja cara é cara é tudo muito bom Final Fantasy 4 é incrível é outro jogão incrível também mas o Final Fantasy 6 ainda pra mim ainda tem um peso muito maior né o enredo dele todo assim ele é muito mais grandioso então ele me impactou demais né ele foi um jogo assim que me impactou e como eu falei ele me impactou muito pelas maldades do do Kefka porque eu já conhecia mais ou menos se bem que naquela época o Coringa não era tão o Joker não era tão doido como é hoje em dia mas eu já conhecia algumas histórias do Joker já das loucuras que ele fazia tal então eu curto muito o Joker as loucuras dele quando eu vi o Kefka eu falei pô eu curto essas loucuras desse cara mas quando ele começou a fazer umas loucuras que meio que passava dos limites eu falei mano esse cara aqui ele é pirado virado ao ninja pelo amor de Deus é mas o Joker dos quadrinhos ele também não é nem um pouco assim não cara ele é tipo é de pegar mano cara no tipo na piada mortal ele 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 pega a a Batgirl ele deixa ela tipo quebra a coluna dela estupra ela mano só pra provocar o Batman entendeu é só pra poder fazer uma brincadeira com o Batman pra brincar com o Batman então assim é muito louco cara sim mas naquela época assim pra você ver em um jogo era difícil você ver uma barbaridade dessa né ver um cara tão tão doido assim né porque que nem o próprio pancada falou ele fazia as maldades dele lógico ele queria dominar o mundo ele queria ser o ferradão de tudo mas muitas vezes era só pra ver o mal mesmo ele achava a graça de ver o outro ali morrendo ele queria destruir tudo é engraçado dele e literalmente o objetivo dele era destruir tudo como é que ela fala dele final é esperança fé eu não lembro cara é ele fala um monte de coisa e depois ele manda lá né tudo isso eu iria destruir exato ele quer destruir tudo só isso e engraçado que o Kefka e o Gestalt eles fazem parte do império né no começo e essa ideia de império tinha em várias outras mídias também que nem no Star Wars mesmo né que era o império que queria dominar tudo né que era os caras do mal vindo todas essas essas loucuras dele assim me impactou pra caramba né e pegando outros personagens que nem na metade do jogo lá quando um pouco mais da metade né quando o mundo todo é praticamente destruído que a gente tá jogando com a Célis depois que ela acorda daquele coma que ela ficou aí um tempo a gente tem que sair caçando todo mundo de novo a nossa parte inteira a gente tem que procurar eles tem uns que você percebe que eles não estão afim eles falam não pra que já tá tudo destruído e aí você vai lá e você conversa com os caras tem que caçar cada um pra eles irem se formando novamente aquele grupo pra enfim enfrentar o Kef então pra mim ele é o melhor jogo de Super Nintendo que eu joguei até hoje sabe já joguei jogos muito mais bonitos muito mais bem feitos né por exemplo Star Ocean mesmo e o Tales of Infantasia mesmo são jogos que num contexto assim gráfico em sprites assim até em áudio eles até até conseguem ganhar um pouquinho em cima de Final Fantasy VI Chrono Trigger também mas em questão de enredo e carisma de personagens pra mim Final Fantasy VI é o melhor sabe vida sonhos esperança de onde eles vêm e para onde eles vão essas coisas eu irei destruir olha aqui eu peguei um pouco de nega desumano genocida e louco é assim que quer ficar chamado para os seus próprios subordinados e até para os dados mais frios do império muito louco o União chama presidente é o meu presidente meu presidente não vai ter golpe não vai ter golpe voto auditável fora STF lixo globo lixo tudo que a gente faz no Final Fantasy VI foi dar golpe né a gente deu um golpe com certeza na verdade a gente sobe um maior golpe nessa parte do Get Sal quando a gente conversa com o Get Sal o Get Sal promete a paz etc e aí a gente vai lá na Cave of the Aspers né e aí ele trai todo mundo ele vai lá e pega todos os Aspers é ele não tá nem aí pra porcaria nenhuma de paz o Get Sal também é muito do mal cara os dois são muito do mal mesmo e aí ele pega todos os Aspers aí você vai atrás de tentar libertar os Aspers né você vê a história o desenvolvimento da história até dos Aspers né mano e aí o Léo ajuda o Léo ajuda vocês e tudo mais e teoricamente você quando chega um momento que você finaliza cara conseguimos a paz acabou tudo aqui e aí vem a risadinha do Kefka o Kefka tipo é que? não peraí peraí não não vai ser bem assim não aí ele vai lá ele mata o Léo o General Léo depois vai lá e mata o Get Sal pega as estátuas do poder lá e começa a usar o poder lá e pega e sobe um continente aéreo cara pra ele poder conseguir roubar a magia das estátuas e e e enquanto isso nossos heróis estão lá achando que tinham finalizado mas não finaliza porca nenhuma e tem que ir lá atrás do continente aéreo e encontrar enquanto isso tá lá o Kefka tentando ser a quarta estátua ele reorganiza essas estátuas da magia ele reorganiza essas estátuas e se coloca como um quarto uma quarta variável ele tira elas da sincronia né é nesse sincronismo de poder que era perfeito e que dava poder pra todo mundo de existir a magia e tudo mais ele se coloca num quarto numa quarta variável que não deveria existir ali entendeu e nisso ele acaba ganhando muito poder e simplesmente destrói o mundo o Kefka é muito muito da hora cara puro egoísmo né é melhor melhor vilão melhor vilão dane-se tudo dane-se tudo o que importa sou eu cara esse é o Kefka e nessa parte aí que ele destrói o mundo né que a gente tem o grupo ali todo separado é aí que você vê o poder que o Super Nintendo tem e o Mod 7 tem né você pode ver ali explosões a terra toda sendo destruída aqueles efeitos no meio as pessoas caindo crianças caindo dentro do buraco e o buraco abrindo e fechando ou seja esmagou a pessoa lá dentro nossa era muito cara impressionante e aí tem aquela visão do mundo né lá em cima mesmo que mostra o planeta assim o globo mesmo não plano né o globo mesmo assim a gente tá muito esquerdista hoje cara não mas mostra ele a gente não é de esquerda viu gente a gente não é de esquerda nem de direita a gente tem uma outra visão de tudo tá é vamos deixar claro a gente tem uma outra visão de tudo a gente não é a favor de ninguém tá foi só uma brincadeira foi só uma brincadeira o que aparece no jogo é um globo aparece lá o globo e aparece ele o continente assim se separando né tipo a visão do espaço né é impressionante mesmo o que eles fazem no Super Nintendo bom mas era só um desenho né então na verdade o real é o plano né desenha esse desenho é o que você quiser é o piadista mesmo caramba adoro bom cara a gente tava pensando em falar sobre 10 jogos galera então a gente resolveu falar sobre 6 jogos favoritos de cada um né e fazer 4 menções honrosas aí de cada um né e mesmo com isso vocês tão vendo que esse podcast ficou bem grande né porque meu a gente ama muito o Final Fantasy 6 aí né a gente ama cada um ama muito aí o seu top 6 né acho que a gente decorreu bastante aí tenho certeza que vocês devem curtir esse podcast e mano recomendadíssimo aí jogar que vocês joguem Final Fantasy 6 é um jogo que nós 3 aqui ama demais cara e até hoje eu acho que vale demais aí o a gameplay e eu vou estar jogando ele de novo hein porque eu joguei ele no emulador antes né e não finalizei lá porque eu perdi meu save né porque deu ruim e eu vou ter que jogar ele de novo agora direto nossa sério ainda tá com essa verdade deu ruim o save e eu acabei não voltando porque eu acabei perdendo o save né então pra chegar até onde eu tava da mesma forma que eu tava eu tava no final do jogo praticamente já sabe eu comprei na Steam eu vou rejogar aí na Steam cara é eu vou jogar no Super Nintendo porque agora que eu tô com o Super Nintendo e tô com ele de volta vou aproveitar essa chance aí ah tá vai jogar no próprio console aí é outra história né exatamente só tô esperando eu arrumar o cabo porque o cabo que eu tô utilizando tá com o áudio mas nada de ficar explorando os bugs que tem no Super NES viu porque tem muitos bugs não tem bug sim já zerou com bug já zerou sem bug tem muito bug tem bug de fazer Paladins Shield 255 ixi tem bug até não poder mais cara imagina todo mundo com Paladins Shield nossa então aí não dá a gente já falou bastante aqui galera espero que vocês tenham gostado desse podcast né se gostou deixa aí o like aí no videozinho pra nós e fala aí o que vocês acharam se quiser dar dica também sobre o podcast e segue segue a gente aí nas redes também os links estão todos aí na descrição beleza no caso do dependendo das plataformas que vocês tiverem aí tá na descrição da live da live não do vídeo ou do áudio só avisando que Vanished Doom também é bug viu é com certeza mas eu não ah lá ó hacker ó lá é isso muito obrigado mano Ciof muito obrigado mano Rick valeu tchau tchau falou o viu vamos lá dame hum Transcrição e Legendas Pedro Negri